Boa noite, nós queremos então dar início a esta jornada pela democracia, que é uma jornada que com muita gente grande, com muita gente poderosa, muito poder reunido aqui em torno desse tema, que é o tema da liberdade do Lula. Nós entendemos que esse é o momento que nós temos que buscar, e aqui, hoje, encontrar os melhores caminhos para mobilizar a sociedade brasileira em torno da libertação do presidente Lula. Nós entendemos que a sentença contra ele não apresentou nenhum fato, é uma sentença nula, é um juiz de exceção, portanto, configura uma perseguição política, exatamente pela fortaleza que é o fato de ele ser o candidato mais forte da presidência do que romper a continuidade do golpe. Nós estamos vivendo sobre uma ditadura do capital, uma ditadura do capital financeiro, que está tirando direitos do povo, que está privatizando o patrimônio público, que está diminuindo a nossa soberania e que quer se consolidar dessa forma. E é por isso que nós temos que dar uma parada nisso, parar com esse processo, derrotar esse golpe e retomar o ciclo de direitos. Quando o povo tem emprego, tem a carteira de trabalho assinada, que nós retomemos o investimento em educação, em saúde pública, que a previdência é uma previdência protetiva e não uma previdência que expulsa os mais pobres, que nós consideramos ter segurança pública para o nosso povo, longe de dar aquele exemplo do assassinato de ontem como um exemplo, um exemplo de segurança, ou seja, de segurança para o nosso povo. E a pessoa que pode reconciliar o Brasil chama-se Lula. E ele é o álbum maior desse golpe. Eu acho que nesses 30 dias, muita gente fez muita coisa boa, importante. Eu acho que essa noite nós vamos tentar pensar como dar um significado para esses próximos 30 dias. E é por isso que nós, então, fizemos essa rodada, que é a jornada da democracia, que é uma passada importante de debate político para... Anamar todos nós e trazer luzes para esse debate. Portanto, eu acho que nós temos um povo muito altivo, muito altivo, e esse povo altivo está aqui nessa noite, está em muitos lugares do Brasil, inclusive essa jornada está sendo transmitida. E nós vamos continuar dando uma resposta à altura, porque o lugar que nós queremos que o Lula fique é no Palácio do Planalto, governando para o povo brasileiro, que ele sabe tão bem e conhece tão bem. Eu termino a minha fala dizendo o seguinte, virão aqui artistas, cineastas, trabalhadores, dirigentes de movimentos sociais, líderes religiosos, parlamentares, dirigentes partidários, enfim, um time de gente forte que vai nos ajudar a pensar nesta noite. Então, eu passo para o Camilo. O Camilo Valu, que é escritor, ele está terminando o livro da Dona Marisa, que deve ser lançado daqui dois, três meses. A Marilu, vocês devem conhecê-la porque ela é da Rádio Brasil atual, aquela que anima todas as manhãs nossas. Eu acho que ela tem uma energia de animação que é impressionante. E se todos os radialistas fossem iguais a você, o Brasil seria melhor, porque você anima o país e não deprime o país. Então, a Marilu cava isso. É isso. Então, vamos dar o início, passo para o Camilo e depois para a Marilu. Boa noite. Opa, que alto. Queria comentar que o Paulo vai ficar aqui com a gente o tempo todo aqui, ajudando a gente a recepcionar todo mundo que está aqui. E tem algumas pessoas que estão em pré-campanha, né? E a Marilu, ela está em campanha. A Marilu está concorrendo ao prêmio Mulher Imprensa, não é o que chama? E daí vocês podem votar pela internet. É, tem que votar aqui. É pegadinha, é pegadinha isso. Eu queria comentar que tem uma pessoa que a gente queria muito que estivesse aqui essa noite, muito mesmo, que não pôde estar aqui. Então, eu queria pedir uma coisa para vocês. Eu queria que todo mundo ficasse em pé. Ficasse em pé. Tem gente que está em pé mesmo porque não conseguiu sentar, mas tem mais uns lugares aqui. Mas quem estiver sentado e ficar em pé, que a Marilu vai mandar recado, não é isso que a gente tem? É, exatamente. Justamente, o pessoal já matou a chorada. Ia fazer surpresa, mas não tem jeito, né? É o Boa Noite Lula. Só que a gente vai fazer o seguinte, vai ser três vezes. Então, Boa Noite Lula, um, dois e três. Tudo bem? Bem, com bastante energia, que eu tenho certeza que ele vai adorar essa mensagem que a gente vai passar para ele. É isso aí, vamos lá? Um, dois, três e... Boa Noite Lula! Boa Noite Lula! Boa Noite Lula! Muito bem! Lula, guerreiro do povo brasileiro! Lula, guerreiro do povo brasileiro! Lula, guerreiro do povo brasileiro! É, só fazer um resuminho rápido, achando que a gente vai ter, a gente vai ter aqui agora, daqui a pouco, uma homenagem ao povo cinja. Boa Noite Lula, guerreiro do povo brasileiro! A gente vai começar, lendo os primeiros dois seus números da coleção do Ciclopéria do golpe, que está sendo a gente já no inglês. A gente vai passar da mesma coisa, que eu tenho um processo, que é sobre o golpe, que a diretora está aqui com a gente, que está aqui esta semana. E hoje também, para começar, vocês sabem que hoje, dia 14, completam-se dois meses o assassinato da Marielle, do Rio de Janeiro. E hoje, sem resposta, até agora, a gente tem também uma mensagem que a gente vai receber daqui a pouco aqui. E antes dessa mensagem, eu queria chamar o grupo Levante Mulher para fazer uma apresentação, que é curta, mas que eu acho que todo mundo vai se sensibilizar. Então, por favor, pessoal, Levante Mulher. Obrigado! Levante Mulher DEMOCRACIA 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 POVO CRÁCIA PODER POVO PODER 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 Olhar, mirar, tronco, lugar, teatro, lugar onde se vê. As palavras não nascem por acaso. Elas nascem aqui, aqui e se libertam aqui. Há momentos na história que o silêncio do medo tenta nos paralisar. Tudo parece parar. A gente estanca. É nessa hora que a palavra tem que virar voz. Porque a voz é um instrumento capaz de abordar o infinito. É natural que a gente de teatro seja pela democracia. Afinal, não existe teatro sem liberdade. Não existe democracia sem liberdade. Nós não lutamos tantos anos para sermos silenciados por esse governo golpista, machista, racista e fascista. Somos mulheres. Somos pretas periféricas. Somos artistas. Por isso, luto! Luto! Amanhã levantava, quando fomos jogadas ao chão. O fogo, os gritos e a hélice a rodar, feito um monitor de carne humana a televisionar. Quando o prédio caiu, eu também fui ao chão. Eu resisti. Não vou resistir. Nós, mulheres negras, vamos resistir. Antônio! 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 Você vê meu filho? Seu filho é um menino. E essa mãe, o menino é tão bonito. É o meu filho. Menino negro. Ele veio pra casa e veio pra mim. Antônio! Antônio! Você vê meu filho. O meu menino. É o menino dessa mãe. O menino negro. É tão bonito. Entra é o meu filho. O menino negro dessa mãe. Você vê meu filho. O meu filho é o menino negro dessa mãe. Ele leva aqui. Alguém viu meu filho? Mataram o seu filho. Natório, o meu filho Mais um preto morto, menos pretos vivos O meu filho, o meu menino O meu menino não! O meu menino não! O meu menino não! O meu menino não! O meu menino, o meu menino O meu menino sempre voou Meio que o te guerreiro foi pro cativeiro O meu menino não! O que mais voou? Um canto de revolta pelo rádio Do que o ovo do Sol Maria Hoje vão se refundir Ora nunca a luz inconfidente Pelo que é pra transformar Toda a sua dor Vinde guerra e paz em paz em guerra Todo povo dessa terra Quando for de cantar, canta de dor O meu peito sangra Não mais que a minha alma O que para alguns Significa vida Para outros É apenas um pouco de esperança 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 é a única palavra que me resta E aos poucos morremos ainda vivas Nos afundam nos arrancar de nossos pais Nos dilaceram a arrastar pra longe Nossos amigos, nossos irmãos Nos condenam a vida ao matar nossos maridos Mas é quando eles matam os nossos filhos Que eles cometem o crime mais cruel Eles nos obrigam a viver Uma vida em dor E uma morte em vida sem triste Tudo é cólera Céu nebuloso de tristeza e de dor Mas enquanto aqui Eu carregar as minhas esperanças Eles podem me bater Podem me prender Podem deixar-me sem couper Mas não vão me matar Agora não vão Pois será por isso que agora eu vou viver Será esse o fogo Que aquecerá a minha alma Que me sustentará Que me dará força Pra viver neste cativeiro Neste holocausto Onde a vida e a morte andam juntas E um mesmo passo fúnebre Nesta noite Nenhuma estrela Por mais que ela brilhe Será capaz de iluminar a escuridão dos meus dias Porque essa noite O meu menino O meu menino Tão menino O meu filho Tão bonito O meu filho Ele vai dormir sem meu abraço E eu Eu vou viver sem o meu filho Sabe o que é viver sem o meu filho Hoje Hoje a morte me encontrou mais uma vez Mais uma vez Mas amanhã 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 quem sabe A liberdade não vem me encontrar A liberdade Obrigado A liberdade Sou um trabalhador Sou uma alegria Sou apenas como sou um sagittão Podem me prender Podem me bater Podem até deixar o que sento eu ver Mas eu não mudo de opinião Podem me prender Pelo meu filho Podem me bater Pelos nossos filhos Podem até deixar o que sento eu ver Eu vou lutar pelo meu filho Pelo seu, pelo seu, pelos nossos filhos Eu vou lutar Todos os dias Eu vou lutar Podem me prender Pelo meu filho Podem me bater Podem até deixar o que sento eu ver Eu vou lutar pelo nosso filho Mas eu não mudo de opinião Sou negra Minhas antepassadas foram rentadas Do solo da grande manhã Apoentadas e arrastadas Para os poróis de Rábio Negreiro E orientadas pariram o Brasil Você já viu o feminismo matar? Já ouviu falar de crimes passionais? Amor não mata Machismo sim Todos os dias O meu corpo é um tempo Um tempo sem religião O Estado não me pôr a medo Nem mesmo com suas punições Sou eu quem decido agora E eu decido Não Não! Sem serinar Sem serinar É fato, a vida segue, mas é fato também. Que Marielle faz uma falta enorme para todos que a amam e para todos que, como eu, aprendi a admirar. Marielle não é a primeira mulher preta periférica a ser executada. Muitas, muitas antes dela também foram. Muitas mulheres de várias crenças, várias religiões, várias etnias, várias classes sociais, várias idades, pelo mundo afora, são mortas. São executadas, são violentadas por esse sistema opressor. As nossas ancestrais também foram. Aqueles tiros que foram dados, foram dados para nos silenciar. Eu sei. Morremos um pouco a cada uma que morre. A humanidade morre. É uma guerra de classe. Uma luta de classe. Uma luta contra todos nós, operárias e operários. Quando o meu povo negro, quando o povo de terreiro, quando os imigrantes, os africanos, os palestinos, é uma guerra de poder. E a vida, a vida tem que seguir. A luta tem que seguir. Eu não acredito nessa justiça injusta. Não devemos nos submeter a ela e nem tão pouco obtecer essas leis impostas de forma tão hipótica. Precisamos reagir todos nós, se quisermos existir. Mas agir com consciência nos núcleos de paz, na base operária, se quisermos mudança de fato. Mas hoje, hoje eu me permito chorar. Me permito sentir tudo que está aqui dentro, correndo, me sufocando. Mas o amanhã virá, o amanhã virá, amanhã bem cedo. E acordará não apenas a minha alma inquieta e revoltada de tanta injustiça e opressão. Mas há de milhares, há de milhares. E novamente nos ergueremos e continuaremos a lutar. Por você, amiga Marielle. Pelas mulheres africanas. Pelas mulheres da floresta. As mulheres da água. Pelo nosso povo. Por todos e todas nós. Oia, mulher forte, poderosa e sagrada. Dona de tanta beleza. Rainha obstinada. Minha mãe, meu orixá. És dona da minha vida. É tão linda. Me protege... Me protege, mãe querida. El-Oia... E atenção Nenhuma tradição, nenhum costume, nenhuma religião, nenhum Estado Justifica que uma mulher seja assassinada, apedrejada, violentada por ser mulher Nada justifica que sejamos mutiladas, traficadas, prostituídas Nada justifica que sejamos subjugadas, humilhadas, privadas dos nossos direitos elementares Por Ariane, por Luana, pelas mães palestinas, pelas mulheres africanas e indígenas Pelas negras que resistem e por todas nós, nunca mais um minuto de silêncio Marielle, presente! Marielle! 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 Presente! Marielle! Presente! As meninas têm que sair correndo que elas têm prova Nós somos o coletivo feminista Levante Mulher Eu sou professora de teatro há 18 anos na Casa de Cultura do Butantan, voluntária Entrei lá no governo da Marta por acreditar que a arte, ela transforma Onde nada aparece atingir, a arte vai lá e consegue tocar E há cinco anos atrás, uma de nossas alunas na Casa de Cultura foi assassinada brutalmente pelo namorado e no mesmo ano, duas outras meninas Ali é a região do Butantan, não é uma região assim, onde fica a Casa de Cultura, não é uma região tão periférica assim E elas foram violentadas por 18 homens Até parece que a gente está falando de um outro país, né? Mas a gente está falando do Brasil, São Paulo, Butantan, do lado do Morumbi Então isso existe em todos os lados E aí a gente, eu como professora que já trabalhava teatro como um instrumento social Chamei algumas alunas, elas, minhas alunas Essa é uma convidada que está aqui essa noite, a quem eu admiro e agradeço muito, Jura Por estar nos acompanhando E formamos esse coletivo, porque compreendemos que a nossa ação tinha que sair das portas da Casa de Cultura E ir para as ruas, para as vielas da nossa comunidade Para falar sobre esse veneno que nos corrói socialmente, que é o machismo E que está em todos nós, em todos nós Isso não é uma doença social que está só nos homens Está em todos nós e a gente tem que refletir sobre isso E aí nós começamos a fazer intervenção na nossa comunidade Da comunidade foi para as ruas do centro e da rua do centro foi para outros estados E a gente costuma falar que isso não é um teatro Isso é a nossa realidade, é o que nós vivemos Nós apenas estamos emprestando a nossa voz para potencializar nossas dores Para que as pessoas compreendam que a gente precisa mudar esse cenário Esse cenário social E precisamos ser potência Precisamos não nos calar Então a voz da nossa companheira, nossa amiga, querida Marielle, a quem eu tive o prazer de conviver Não pode ser calada A injustiça não pode prevalecer Não apenas no caso dela, mas em outros tantos Nós precisamos de Lula livre Mas precisamos todos estar livres Aqui Para que a gente possa transformar a sociedade Eu queria botar o vídeo número 1 que a gente tem Você pode colocar Alô galera Primeiramente, fora a TV Meu nome é Mônica Benício Sou companheira de Marielle Militante do Direitos Humanos É um prazer estar participando com vocês hoje desse ato Que é de suma importância em defesa da nossa democracia Onde vivemos, no atual governo golpista A nossa constante retirada de direitos Semana passada, estivemos na OEA Para denunciar o crime hediondo cometido contra Marielle e Anderson Afim de garantir que crimes como esse não voltem a acontecer no nosso país Ou que sejam devidamente julgados Que não sejam mais paralisados Ocupar as ruas e as praças É um direito e um dever nosso Vamos juntos e juntas Porque seremos incansáveis Na luta por justiça E por garantir e assegurar a nossa democracia Obrigada Pessoal, eu queria fazer uma homenagem a duas mulheres que estão aqui Que são da equipe do presidente Lula Quem faz a agenda dele Está ali a Cláudia Troiano Levanta a cláudia para todo mundo A Gabi Valberto A Gabi assessora do Lula De comunicação do Lula Junto com outros Papai Zona, não sei, tem outras e outros aqui A Marlene, Edir Olha que é Marlene Que é a glória do Lula A glória do presidente Lula Está aqui E a Marta também trabalha no Instituto Está ali Com salva de palmas É por isso que o Lula É a nova liderança do Brasil Cercada de mulheres inteligentes Combateu Quem? Cadê a Calinta? Calinta, levanta o braço aqui para que a gente possa... Quem? Ah, Calinta Tá Bom, mas eu não vou falar, né Gente, vamos chamar Arrume, né Alô? Alô? Vamos chamar o primeiro bloco aqui Eu vou chamar umas pessoas para subirem todo mundo junto aqui A gente vai fazer Que nem com isso, sabe? Fala três minutinhos Passa o microfone Vamos embora A Pézio Daiane está aí Vem pra cá Vice-presidenta da UMI Membro do Levante Popular da Juventude Pézio Vem pra cá Vem pra cá Núlio Delfim Coordenador Nacional da Central de Governos Populares do CNP Eu vou chamar aqui também A Eleonorio Votor do Sena do Correto da Ascinação O meu professor Silvio Barreto do Brayda Boa noite, tá? Sim, o senhor Vamos lá Vamos lá Coordenador Coordenador Boa noite, companheiras e companheiras Boa noite Boa noite Primeiro passo para o deputado da luta É a gente falar uma boa noite em alta Boa noite Géssica Viz perita da UMI Serbana Na Oeste Agora aqui em São Paulo Trai tanto na Jornal da Juventude E a gente tem construído ali uma longa jornada De trabalho com a juventude Com o povo mestrativo Com a ajuda das terribuias E das escolas Inventando um desafio Que pra nós Pra nossa geração É um desafio novo E é um desafio desconhecido Que é lutar em tempos de golpe Lutar em tempos em que a nossa universidade Ela é invadida pela polícia Lutar em tempos em que o nosso eterno presidente É preso sem crime, sem prova Lutar em tempos em que ser vereadora, negra, mulher, lutadora É um risco à vida É um risco de ser assassinada Como Maria de Põe E lutar em tempos em que por mais que a gente Tenha razão Por mais que a gente tenha verdade Por mais que a maioria do povo Hoje declare em todas as pesquisas Que Lula ser eleito presidente Se a eleição fosse neste momento Por mais que a gente tenha toda a razão do povo Nos nossos eleitos Temos atropelado Sem nenhum pudor Tudo que há anos atrás Há pouco tempo atrás Quando tinha o mínimo de vergonha de falar Com algumas barbaridades que o Bolsonaro fala Em relação a barbaridades machistas Racistas E diretofóbicas Hoje estão saindo dos armários Estão saindo da escuridão Estão sendo colocadas nas redes sociais Como se isso fosse natural Como se fosse normal Então não são tempos fáceis Para quem é jovem E para quem viveu um período democrático Para quem recebeu um país mais justo Mais democrático Fruto dos trabalhadores e trabalhadoras E hoje está vivendo um tempo desse Mas a história E também o presente de luta de organização De mobilização Nos ensina Que a gente Só consegue ter vitórias Com muita luta E com muita corretividade E foi assim a história do nosso país Foi assim que os negros se libertaram da escravidão Foi assim que as mulheres postaram o voto E foi assim que o nosso país Tentou algum tipo de direito E por esse motivo Embora a vida esteja dura Nós, enquanto jovens brasileiros Não vamos existir Não vamos abaixar a cabeça Vamos seguir em marcha Seguir lutando Até que não esteja livre E até que não esteja novamente O presidente do nosso país Que é isso O nosso país O nosso país É o nosso país O nosso país É o nosso país É o nosso país O nosso país É o nosso país a todos e a todas, eu comentei com algumas pessoas que depois da intervenção aqui do teatro acho que não caberia mais nenhuma mesa porque elas expressaram todos os nossos sentimentos, né? Mas, dizer isso a hora, para organizar a Marilu, eu estou fazendo campanha, para a gente do governo eleitoral, estou fazendo campanha para a Marilu, voto Marilu. Irgulha! Então, vamos começar a seguir, fazer campanha antes da... do governo eleitoral. Camilo, Paulinho, parabéns pela iniciativa. Dizer apenas duas coisas, eu acho que a cena ali do menino, do nosso menino, do meu menino, na verdade eu estou imaginando quantos meninos e meninas, tantas mães e meninas passam por um agulho nesse momento de congelamento de recursos das políticas sociais, do desemprego, do aumento da miséria, da exclusão social, da violência, com esse aumento dessa escalada do conservadorismo, né? Com preconceito, contra... Sim, tão violento, né? É um momento muito difícil que nós estamos atravessando. E, por outro lado, ainda aqueles que resistem, que se organizam para lutar por direito, tem toda uma narrativa de criminalização, tanto do ataque à esquerda, ao passo dos trabalhadores, do presidente Lula, e eu não poderia deixar de falar nesse momento que também está sofrendo um ataque terrível, vários movimentos sem tempo aqui na região central, aonde a gente organiza esse ato. Como se a gente, nós, que moramos em condomínio, não pagassem a ter o coletivo das áreas comuns? Porque o que esses movimentos fazem quando ocupa um prédio deteriorado, abandonado de 20, 30 anos, que encontra elevador quebrado, que nem encontra energia, que nem encontra água, que nem encontra poder, o que eles fazem? Faz uma somatória dos gastos e reforma desses prédios, obviamente, tem que ratear entre as pessoas do condomínio. É isso que esse desenvolvimento faz. Assim como qualquer condomínio faz. Quer o que a rede Globo e a televisão, quer o que o conservadorismo, a especulação imobiliária, criminalizar um dos movimentos mais atuantes no meio urbano, que é o movimento sem teto, que infelizmente não resume só o MTSD, mas se resume a milhares de grupos que atuam nessa conjuntura de desmonte, de explosão social nas cidades, na periferia e nos centros da grande cidade. Então, vamos juntos resistir. Nós da Central de Móveis Populares respeitamos, dialogamos e achamos muito legítimo a candidatura do Bolo, da Manuela, mas nesse momento a Central de Móveis Populares entende que não existe outra saída a não ser um adotado por Lula livre, Lula candidato, Lula presidente, porque a gente quer tomar a democracia no nosso país. A gente quer anunciar também a presença do senhor Pedro, que é o deputado de São Paulo, o secretário da gestão do Fernando Haddad, ele também, por favor, um abração, e ele também é o secretário do Bolo, do Bolo, do Bolo, do Bolo, aqui em São Paulo. E a gente trata também a presença da Renata da frente, povo independente. Cadê, Renata? Eita! Muito bem! Eu tenho o orgulho aqui de registrar a presença do Paulo Dormuc, que é da direção nossa, executivo da TVT e da Rádio Brasil e tal. Faz uma vez, faz a curva. Já foi! Ah, que pena! Não, não, está ali. Está ali, está agora. Está ali! Está aqui, ok. Está certo. Postou e morreu. Está lá agora. E agora, vamos passar para o Bavalochá. Sidney Chandô. Boa noite a todos e todas. Eu saludo a ancestralidade de todos e de todas. Eu sou o professor Sidney, Bavalochá Sidney Chandô, militante contra o racismo religioso, contra o que nós temos visto, que também, né, nos últimos 15 anos, à medida em que começamos a ter um pouco mais de visibilidade, graças ao governo do presidente Lula, não é? Ele possibilitou que nós tivéssemos um pouco mais de voz, um pouco mais de voto, e que pudéssemos ser vistos. E isso também agravou, é claro, a perseguição contra nós. Quando você passa a ser visto, você passa a ser perseguido também. Então, para nós também, das comunidades tradicionais de terreiro, é muito importante que nós tenhamos Lula ali. Não é? Ele é, ele foi e ainda é, a pessoa que permitiu, nos últimos 15 anos, a nossa visibilidade, a nossa existência, não é? E as diversas políticas de ações afirmativas em nome das comunidades tradicionais de terreiro. Por isso que eu estou aqui, não é? Também para me juntar a esta luta. E quando nós vamos à luta, nós chamamos por dois orixás. Ogum, o cortador de cabeças, e as da cabeça para ele cortar, e chamamos também por chamô, a justiça. Nós nunca precisamos tanto de Ogum e Xamô. Não é? Ogum é o herói civilizatório. Ogum é aquele que criou o ferro, justamente para que, por meio do ferro, e por meio da guerra, gerasse igualdade e equilíbrio. E nós nunca precisamos tanto obstinar, por meio do ferro, e por meio da guerra, para que alcancemos o devido equilíbrio. e Xamô, o orixá da justiça, o fogo que queima, aquele que derruba a casa dos malfeitores. E haja casa para derrubar neste momento, não é? Então, haja cabeças para serem cortadas, e haja casa de malfeitores para que sejam derrubadas. E por isso, quando vamos na guerra, quando vamos clamar por justiça, nós pedimos por Axé. Axé é força realizadora. Axé é poder de transformação. Axé é resistência. E nós nunca precisamos tanto resistir. É de resistência que nós estamos falando. e por isso eu quero mandar uma oração ao nosso presidente Lula. Uma oração de Xangô, que também me habita. O Pairo Loco O Pairo Loco e amassar com aira O Xangô A Forja e com a Xangô Aira Loco na Ion Fobi e o michá O Pairo o Pairo Aralapá O Xangô O Pairo Aralapá O Xangô Cavieci O Pairo Loco Justiça! A gente acha que a feira tem que ser, assim, que tem que estar, assim... Boa noite, companheiros, companheiras. O bom encontro a vossa, boa noite. Compreendado, muito rápido também cumprimentar o Paulo Teixeira, cumprimentar todos os nossos compras da mesa, todos os demais personalidades, autoridades, são de gentes e outros que estão aqui hoje. Primeiro, em nome do MST, agradecer o convite, o ambiente que vai participar dessa mesa, achou uma ótima iniciativa dos diálogos. Segundo, agradecer muito vocês que compareceram na nossa feira, de preferência os que compraram bastante para a nossa comunidade, porque a vida está bem doida na rosa, então, sempre é bem doida. E, de fato, foi um ótimo momento aquele de diálogo com a sociedade espiritual, com as esquerdas, com toda a militância. Mas o mais importante desse momento, eu acho que é poder reunir uma militância como essa aqui, numa segunda-feira, para pensar junto e discutir os grandes desafios que ficaram colocados com a conjuntura da luta de classe. Acho que esses são os desafios. e, ao mesmo tempo, para nós, da NST, tivemos reunião durante toda a semana da direção nacional. Queríamos dizer que reafirmamos o nosso compromisso de luta em defesa da democracia contra esse governo golpista, reafirmamos o compromisso que o candidato ao presidente da República do NST é o Lula. e que o plano B é a luta para valer. O plano B é a luta para valer. E reafirmamos o compromisso da luta em sua liberdade e reafirmamos o compromisso do fortalecimento do acupuntamento de Curitiba como espaço importante da resistência, garantindo que o espaço seja importante se tomar a essa importante atividade que vai acontecer agora na caravana indo para a parecida e os demais que a qualidade do luta que é esse que eles propõem à base. Mas também queria trazer para vocês, em minutos, uma reflexão que nós estamos muito animados no ponto de vista para o nosso próximo batalho. Pelo único motivo, o lado de lá tem muito problema. O plano caiu em desânimo e só nós tem problema. O lado de lá não tem voto, conforme as pesquisas de hoje. O lado de lá não se acertaram os candidatos desses. Ainda vão ter que ralar um pouquinho para resolver. E o lado de lá tem um problemão saber o que faz com as eleições de 2018 e o próprio luta. Do lado de cá nós temos candidato, temos voto e acho que tem uma disponibilidade muito grande do conjunto das forças e fazendo a luta para que nós tenhamos um lula solto nessa campanha e se não tiver, que façamos com ela, mesmo que o lula estiver preso, para que nós possamos eleger. E o nosso lado tem uma coisa que é maior nesse momento da conjuntura. É essa capacidade de mobilização, de luta para enfrentar os próximos desafios. E o exemplo disso foi o que nós fizemos no carnaval, os coxinha não apareceram. O exemplo disso foi a grande resistência e o recado que nós demos no assassinato da Mariel, aonde é cooperar a foro pela rua e demonstrar a força. O exemplo disso tem sido Curitiba, o exemplo disso foi a Carabóia Bruna. O exemplo disso foi a nossa sociedade e a oportunidade de mais de 100 mil pessoas passarem lá e dando uma resposta sem ódio, com muita alegria dos desafios que está colocado para o conjunto da classe da Mariela Bruna. Ou seja, acho que o nosso campo político tem muitas tarefas a serem realizadas e conseguimos chegar aqui com muita unidade. Quero terminar, companheiros e companheiras, reafirmando o nosso compromisso e a disponibilidade de luta nesse próximo período. Vai ser um período muito difícil, mas é importantíssimo que o conjunto da classe mantenha a unidade nesse momento, construindo um projeto no Brasil e reafirmando o nosso compromisso no Tarifão. Um abraço a todos e conto que nós vamos ter. Muito obrigado. a gente está aqui à presença do Carlos Lisbam, presidente do PT do Diretório, do Senhor Miguel Palmista, para o Carlos. Apenas, secretário sindical do PT do Capital. Juliana Rodrigues, da Direção Nacional, do Diretor Nacional de Direitos Humanos. do Santos, do Padre Jai, da Direção dos Mágenes, do Caixa Adó, também presidente do Círculo Receita, do País Serginho, do Coordenador da CPT, do Movimento Cultural de Direitos Humanos. Aplausos. 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 Boa noite a todos. Boa noite a todos. Somos jornalistas. Muito obrigada pelo convite. Como jornalista, então, eu começo lembrando de duas notícias que é de muito impacto de hoje. A primeira, na Palestina, na faixa de Gaza, com um voto que mais de 50 palestinos hoje. mais de mil e duzentos, mais de dois mil e setecentos mais de dois mil e setecentos finidos, que é um massacre. Isso nos deixa muito tristes, no dia de hoje, de lembrar disso. E a segunda coisa que chamou a atenção hoje foi uma notícia que eu acho que resume o tempo que a gente está vivendo e o golpe terrível que o pai é pelo qual o país passa. Aumentou a mortalidade que se mantinha no Brasil. Depois de 13 anos de queda, o dado de um lugar de hoje mostra que mais crianças estão morrendo na rova, na cega, até os quatro anos, morrendo por desnutrição, morrendo desenteria, as doenças da minha infância. e isso é trágico. A gente estava vendo uma curva descendente, constante, eu lembro, o gráfico é muito didático nisso e agora aumentou. Esse é o golpe. O golpe está provocando a volta da mortalidade, o aumento da mortalidade infantil pela distribuição dos programas sociais todos, pelo encolhimento do maduro mais médicos, enfim, com todos os programas que estavam sendo feitos, que estão sendo destruídos e isso está afetando a vida das pessoas de uma forma dramática. Quer dizer, a gente está tendo no Brasil mais crianças morrendo, isso é inadmissível, é impossível que a gente bem basta nisso, chega, chega, a gente já está há dois anos nisso, então, esse dado de hoje e de amanhã deixa a gente muito, enfim, sei ter o que dizer até sobre esse golpe e esse é o grego da instituição. A gente está aqui também no projeto Brasil-nação, que é um grupo que se reuniu algumas vezes para refletir sobre a instituição e o curso do país que tem a ver com isso, que a gente está mencionando, e a instituição de todo o patrimônio nacional, a instituição da petrogás, a venda das empresas das grandes estatais, é um projeto de instituição total do país que está em curso que tem esse dado terrível em uma parceria infantil de hoje. Mas, acho que é a gente que são reuniões assim, é esse momento para a gente tentar de uma maneira mais forte reagir e realmente dar um basta a tudo nisso. e o Lula Lula. Obrigado, Mas é o seguinte, uma outra notícia de hoje também é que o Lula tem 32% das decisões do Lula. Eles achavam que perdendo o Lula, eles tiravam o Lula do cenário e o coração das mentes que o Lula mantém o mesmo patamar, o patamar de 30 dias e os outros também. O único que achou aqui é o Malto. Bom, gente, chegou um monstro aqui, não sei se vocês conhecem, esse monstro chegou aqui que foi o perfeito da cidade. Chegou aqui uma pessoa que ganhou o prêmio de literatura da língua portuguesa, da doença. E aí eu disse porque o Senna Eugura é aquela missa e São verdade que falaram tanto em mim e escutam o que é. Bom, gente, então, para encerrar essa mesa, o povo de Lucena tem liderado um processo muito importante de uma frente democrática no Brasil. queremos que você fale desse belíssimo trabalho que vocês têm feito. O Puta Meia, né, que é o glória. Boa noite, meu caro, Guarapê. Guarapê! O Puta Meia, aproveitando a brecha que o Paulo é uma tentativa de contribuir trazendo para a população para todos nós informações e as reflexões de pessoas como cineastas, sociólogos, cientistas, fazem sobre a situação brasileira. e é uma situação que, como já citou a primeira hora, é uma situação de desmonte, de destruição. Hoje, a gente vê o indicador do aumento do número de mortes, da mortalidade em Bajuda, mortes entre 28, 21 meses e 4 anos, coisa que não acontecia há 3 anos, desde o início, do governo Lula. Isso é parte de um processo, uma política que o governo está destruindo o Brasil, entregando a petrogracia, entregando nossas riquezas, entregando o acúdio para o barulho que a gente se senta o Paulo. Essa é a política, a política do doibismo é a política de entregar para o Brasil, de destruir o Brasil e de assassinar os brasileiros. Então, é por isso que, em frente a essa política, o grande encabe a que ela continua avançando é exatamente a popularidade, a força, a presença do presidente Lula e do povo brasileiro. E é por isso que, mais do que um chamado que apoia o apoiador do mundo faz, é um dever de todos os brasileiros se juntarem em torno da candidatura Lula para defender o Brasil, defender a democracia, defender a paz. A gente registra também a presença do Adriano Diogo, que foi deputado estadual, que tem aqui, e fazer também uma propaganda, né, a rede Lula livre é ao vivo, de segunda à sexta, das nove e quarenta e cinco às dez da manhã, na rádio Brasil de fato e em todas as classeiras. Portanto, hoje já seria inaugurada essa rede Lula livre. Tudo a ver aqui com o nosso companheiro também, o João Paulo Rodrigues, que é do INSS. Parabéns pela estreia, gente. Eu queria pedir, uma gentileza também, dizer que a gente, com a construção da sua jornada que eu vou contar é sempre solidária e colaborativa que houve cursos aqui para essa noite a gente ter de produção, telão, as moças que se apresentaram aqui no começo do Levanti Mulher. Então, está passando o Tim Maia, acho que a Thaís, o Pedro também, com uma caixinha para quem puder se solidarizar e colaborar com a nossa produção. Essa é a oitava jornada pela democracia que a gente faz desde agosto de 2015. É um dos momentos mais tensos desde que o golpe começou a ser construído e a gente vem feito com alguma periodicidade. Então, a gente conta também com a ajuda de vocês. A gente vai chamar o segundo vídeo aqui da noite e depois eu vou chamar mais um bloco de pessoas aqui na cima. É o último número 2 se puder colocar. É mais uma homenagem que a gente presta nessa noite. A gente vai chamar o primeiro A gente vai chamar o primeiro A gente vai chamar o primeiro do dia. A gente vai chamar o segundo Essa é a hora que está na primeira jornada pela democracia. O senhor, participou da gente. Fecha. Mas eles vão aborrar tudo bem. Isto é suicídio durante o momento e o novo do sistema de capitalismo. A verdade é essa. Há muito tempo isso, o país lhe grita. E aí o socialismo, o socialismo democrático, o único que quer dizer, autenticamente, ser socialismo, não vai poder fazer o mesmo. Olha, esse ajuste fiscal é totalmente inoportuno, não se trata de duas economias. Qualquer economista diz, ajuste fiscal é uma coisa em que o governo gasta menos e arrecada mais, para ver se desaparece o déficit. É simples, não é, gente? Ela acontece de que, se ele gasta menos, o emprego é gastado. E essa é a questão. Nós estamos abrindo mão na maior conquista. Nós estamos abrindo mão na maior conquista. E de todos nós, de alguma maneira, compramos para isso. Hoje, já o desemprego está acima de 7%. E de 20, que de 20, quando estão a fugir, ele vai, provavelmente, invocar o que era o nosso ministro, morrer com alguma coisa de movimento a 30%. Em primeiro lugar, tem um estado capaz de suprir o ministro do capital privado, nunca mais é isso. Então, é preciso aumentar, sim, os impostos, os impostos, os impostos. Porque o mundo inteiro não paga, o mundo inteiro não paga, o mundo inteiro não paga. É uma profusão de paraíso fiscal, é uma profusão de paraíso fiscal, é uma profusão de paraíso fiscal. Por favor, acredite no ponto em tanto. Porque os bilionários mundiais não pagam seus impostos, porque isso não paga. E a minha das nações, não são bem-vindos, etc. Não é porque ninguém diz nada. A gente discutiu no que isso podia ser legal, porque o seu negacinho não era crime. Ele não deixa os bilionários a aplicar, o seu governo, as idiotas, em que não existia o governo do governo. O governo industrial e o governo industrial, o governo industrial era inadequado. Então, vai ser fundamental que nós pelo menos saíamos dessa negativa. O que eu vou fazer é aprovar uma legislação que proíba, que proíba que a cultura seja colocada seja em paraíso fiscais ou na suíça de uma espécie de vovó dos paraíso fiscais. A senhora de esquerda é ser integralmente democrática. Os valores da democracia acabam com tantos que são incompatíveis. E essa convivência com ele foi, pra mim, pessoalmente, muito rica, muito intensa e das várias, eu sou uma pessoa muito especial, uma figura ímpar e talvez das várias qualidades do professor, aquela que mais tem destacado era a enorme generosidade dele. Uma generosidade que não era apenas um atributo pessoal, que também era, mas, particularmente, uma generosidade política sem igual. Ele era uma pessoa que tinha posições, que colocava suas posições, mas que tinha, na escuta, uma incapacidade de tentar compreender as outras pessoas e transformar-se a partir dessa compreensão sem igual. Ele era uma pessoa que acolhia as outras posições, tentava entendê-las e debatei com elas. A primeira coisa, ele faz uma sistematização do conceito de comunhão e a solidariedade. O rico desse processo é que a sistematização não é apenas teórica, ela tem uma riqueza, porque ela se envolve, se relaciona com as questões práticas da sua construção, no dia a dia, com as suas dificuldades, etc. A vida toda, por ser possível, teve essa relação entre o teórico e o médio. Segundo ponto que eu acho mais importante para destacar é saber combinar o institucional, a política pública, o governo, os movimentos sociais e as organizações sociais. É muito caro, não deve-se nunca ser esquecido, porque é, acho que o maior lugar do que eu disse é para a gente. Graças a isso, graças a esse trabalho de combinar o teórico e o prático, o que nós, no Brasil, nós temos a maior organização da economia solidariedade. Por fim, mas através do primeiro, é a capacidade que ele tinha de ser afetivo, mesmo tratando de assuntos difíceis, duros, chatos, agressivos. Ele trabalhava, tinha essa sabedoria de não combinar aquilo com a voz e o gesto com as pessoas. Então, o professor Sêndia, ele foi um socialista vitorioso. Um socialista vitorioso. Muito generoso. Vitorioso porque ele não esperou que a gente possa desfazer a resolução política para a evolução de condições. O socialismo vazou em todos os locais e outros locais. E ele fez e realizou uma proposta socialista, generosa, democrática, libertária, a comunidade em todos os momentos e locais por onde ele passou. Foi assim que os estudantes, no grupo de formação que ele tinha, foi assim que a remota, foi assim que a remota, foi assim que a remota, a remota de cooperativas populares, onde necessariamente cada cabeça tinha um válido. Se o nosso estudante fosse funcionário, fosse professor, não que essa profunda democracia, por vezes, não deixasse seus válidos e seus funcionários, de certa maneira, não se é. Porque essa realização democrática, diga-nos, ela está longe da nossa prática, do cotidiano. Mas o professor fez isso, Nicoladeira, cada cabeça, um válido. O que mais me emociona, Paulo, essa coisa extraordinária, que foi um dos membros de hoje, é que o Paulo Silva, ele tinha uma... Ele conseguia, pelo menos, me passar a impressão muito forte, que ele era um caso muito raro, de um otimista que não era ingênuo. Porque, em geral, os otimistas são ingênuos, né? Sobretudo, porque as estragédias, o sol do vento, o fundo do poço, que nós atingimos nele, pessoalmente, né? A família toda, vítima do nazismo, vindo ao Brasil, fugindo do nazismo, né? Para salvar a própria vida. Depois daquele fundo do poço, é muito difícil alguém manter algum otimismo no futuro da humanidade. E o Paulo Singer, ele se mantinha otimista, mas com uma capacidade de crítica da contemporaneidade. E utilizar uma muda dos problemas que nós estávamos enfrentando, que é muito aderente à realidade. Então, uma pessoa que via as mazelas pelas quais todos estavam passando, os mais pobres, mas os de espírito mais sensível, e ele não deixava de militar por aquilo que ele acreditava, né? Ele não se percebia como alguém estava perdendo tempo militando pelo socialismo. Em um momento, passava a impressão de que ela desperdiçando a sua vida não há pausa ingênuaia. Ao contrário, apesar de tudo o que ele via, de tudo o que ele constatava, pode colocar que como uma espécie de russô socialista, sabe, né? Tinha um russô ali dentro do Paulo, que acreditava na essência das pessoas, e de que ainda ouvimos, como chegar à conclusão de que o socialismo era um passo sacerdado por todos nós, a partir de gestos exemplares, sim, mas muita militância, muita conscientização, muita discussão, muito trabalho teórico, muito trabalho de base, tarefas para as quais ele sempre encontrou tempo e disposição. Vou contar duas situações muito simples que eu acho que dizem bastante a respeito dele. A primeira é o valor da democracia, né, para nós de esquerda. Em determinada situação, o Pedro Malan foi convidado na FEA para falar, e eu, todo animado na minha garra estudantil, ajudei a organizar uma manifestação contrária, onde a gente ocupou o auditório e impediu o Pedro Malan de falar. No dia seguinte eu encontrei o Cíntia e fui todo contente, contato com o professor, e eu falei, professor, ontem nós fizemos uma trava no neoliberalismo. Eu falei, é mesmo? Eu falei, é. O que aconteceu? Eu falei, não, o Pedro Malan vinha falar e a gente ocupou o auditório e impediu, e a gente manifestou que os estudantes estão contrários ao neoliberalismo. E eles falaram, não, mas desde quando impedir alguém de falar é uma vitória? Eu acho que desde aquele dia, falando, tem que dizer, em todo mundo de pepsogramas, é feito de cinzas, né, ficou muito forte para mim essa mensagem, essa ideia de que a gente tem que estar aberto ao diálogo, e sempre encontrar um jeito de ouvir o outro, a sua diferença, porque nós temos razão na nossa posição, né, a posição da luta dos trabalhadores por um mundo melhor, né. Então, ter essa certeza de que pelos argumentos a gente vai ganhar, vai vencer, eu acho que é uma marca legal do professor. A segunda situação vem de um jantar, onde tinha acabado de ter a crise do partido em 2009, se não me engano, com uma das crises, e eu estava bastante triste, falei, professor, como é que, frente a tudo isso, o senhor consegue se manter animado? Ele disse, Fernando, alguém que veio da Europa, fugindo do nazismo, passou por duas ditaduras no Brasil, e hoje pode estar sentado em um restaurante, conversando sobre política, de maneira aberta, como é que eu vou estar desanimado, né. Então, acho que tem esse sentido profundo, de olhar a história com otimismo, e ver que, por mais que a gente passe por momentos muito difíceis, a nossa luta faz com que esses momentos passem, e outros momentos melhores eles vêm, né, como consequência da luta. Então, não perder esperança, assim, manter otimista, também é uma tarefa nossa, né, porque é isso que nos anima a batalhar, isso que nos anima a militar e acreditar que o mundo pode e vai ser melhor, né. Sinto muita saudade do professor, acho que ele vai fazer muita falta, né, para o mundo, mas acho também que é nosso papel manter esses valores, né, dentro da esquerda, na nossa militância, sempre presentes, né, para que a gente possa concretizar realmente o mundo melhor para todos e para cada um. o sentimento de justiça, era a percepção do que era justo em cada situação e para cada necessidade e cada demanda colocada. Ele tinha um senso de justiça claríssimo, você sabia sempre que o que ele dizia, o que ele escrevia e o que ele fazia era sempre verdade. Era uma retidão moral, uma retidão intelectual, uma retidão política, raramente, que raramente a gente vê no Brasil. Então, eu sei que o Bruno está presente, mas, ao mesmo tempo, é uma enorme falta que ele fará. Vamos registrar também a presença do Pedro Paulo, assessor da direção do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Obrigada... Aplausos Vamos incorporar aqui a próxima... A próxima mesa. A próxima mesa, né? Também mesa, né? Aqui está aí um palanque, você vai... Parece um palanque. Vamos chamar... Vamos chamar aqui o Victor Marquete, encercação político da Federal do ABC. O Guilherme Melo, economista da Unicamp A Ana Estrela Abad Este é meu abano aqui do município de São Paulo Professora de odontologia da USP Atenção, olha só, ela é autora do livro O que grandes cidades e políticas intersectoriais podem fazer Pela primeira infância maravilhosa Eu tenho a chica que está aqui, porque eu não vi Mas a gente estava prevendo nesse bloco também A Juliane Furno, economista Não sei se ela veio E o mesmo assim Também não, então bora falar aqui e passar Os nossos três minutinhos cada um Que já tem um bloco em seguida Podemos começar aqui? Excepcionalmente a minha direita Obrigado, ela esquece Obrigado, é um prazer estar aqui hoje Eu venho de uma universidade hoje Eu estou na Universidade Federal do ABC E acho que ela tem todo um simbolismo O que significou os anos de novembro do mundo O que significaram os anos de investimento na educação e ensino superior A Universidade Federal do ABC em ranking recente É lançado por uma instituição prestigiada Para avaliar o índice de internacionalização das universidades A Universidade Federal do ABC foi uma das quantas universidades brasileiras A subir no ranking de internacionalização das universidades E nós temos um grande orgulho de ter atingido a excelência do ponto de vista acadêmico A excelência na pesquisa científica Mas sim abrir mão de um valor essencial para o sentido da educação superior nesse país Que é o sentido da inclusão A Universidade Federal do ABC é a prova viva de que é possível fazer um ensino superior De que é possível fazer um país que se desenvolva econômica, socialmente, cientificamente Com inclusão social Um dos responsáveis por esse projeto está aqui à minha frente Nós temos muito orgulho de sempre que podemos Ter cedido na universidade E a Universidade Federal do ABC, portanto, é uma marca É uma marca das prioridades Que estes governos Que é uma prioridade Que esta ideia Que nos move e nos coloca aqui hoje De que é possível sim fazer um projeto de país Um projeto de universidade Um projeto de sociedade excelente Mas sim abrir mão de princípios essenciais Que é o princípio da inclusão social Da redução da desigualdade Porque essas coisas não são incompatíveis E quem é da universidade sabe Que nas nossas masmorras Nós consideramos muitas vezes Que excelência só se atinge com exclusão E nós queremos ser cada vez mais E pedimos que vocês nos ajudem nisso Para divulgar que a UFABC é um exemplo máximo De que inclusão social E excelência de desenvolvimento social São duas coisas Que só foram separadas por um projeto Que deliberadamente Que separaram essas coisas E quando elas andam junto O projeto tem muito mais sucesso E nós somos pra uma vida Muito obrigado Boa noite a todos Boa noite a todos Uma das coisas que eu faço É olhar aí o processo eleitoral Nenhuma maneira que a gente tem De ver a eleição É dividir a eleição entre eleição De continuidade E eleição de mudança O que o eleitorado quer mais? Ele quer continuar o governo que está Isso serve para a prefeitura Governo estadual, governo federal Ou ele quer mudar? Essa eleição desse ano É uma eleição que se configurou Está evidente aí pelas avaliações do governo Como eleição de mudança Daqui uma semana Quer dizer, exatamente uma semana Na segunda-feira que vem Vai estar nas livrarias Um livro novo Meu Voto do Brasileiro Que eu mostro baseado Nos dados das últimas três eleições Presidenciais Que você tem um padrão de votação no Brasil E que inclusive outros países têm Eu mostro lá os outros países Seis países do mundo Que é regional Então as pessoas mais pobres Ou as regiões mais pobres Votam no candidato centro-esquerda E as regiões menos pobres Votam no candidato centro-direita E esse padrão no Brasil Aconteceu como nas últimas três eleições O Nordeste Votando em peso no candidato do PT E São Paulo Votando em peso no candidato do PSDB Isso serve para quê? Para a gente entender um pouco O cenário inibuloso 20 candidatos, etc Eu acho que é aquele jogo A gente resta um Vai acabando as pecinhas No primeiro turno vão restar dois E no final Ao fim, ao cabo, vai restar um O candidato do PT E aí é um pouco a análise eleitoral Quer dizer, não estou preocupado com nomes Ele tende a ser colocado no segundo turno Pela votação em massa do eleitorado do Nordeste Se a gente pegar O que representa o Nordeste Do ponto de vista nacional Ele representa 27% dos votos válidos Do país Em São Paulo, 23% Ou seja, mais ou menos a mesma coisa Existe hoje uma dificuldade maior Do candidato do PSDB De chegar no segundo turno Por conta de São Paulo Bolsonaro, etc Mas, enfim Analisando Não creio que o Bolsonaro se sustente Então A minha previsão E sempre lembrando Que é uma previsão probabilística É que nós tenhamos novamente Um segundo turno Entre o PT e o PSDB E o eleitorado tende a votar no candidato de mudança O candidato que tiver menos associado ao governo Então vai fazer parte da campanha Associar ou dissociar do governo A pesquisa, por exemplo, de hoje Que saiu na mídia A rejeição do Temer Se ele fosse candidato 88% Depois a rejeição mais baixa 59,60% Então qualquer um Que tem a imagem associada ao governo Vai perder a eleição E isso dá uma vantagem Para a campanha do PT E para o candidato do PT A qualquer que seja Boa noite Eu queria em primeiro lugar Agradecer e cumprimentar O deputado Paulo Teixeira Essa liderança importante que você faz A militância importante que você faz É importante que a gente possa te reeleger Que você possa se manter na posição que você está E é importante que a gente possa fazer As bancadas do Legislativo também Serem reforçadas e fortalecidas Eu estou muito feliz de estar aqui hoje De ver tantas pessoas queridas Porque nesse período que a gente está vivendo Às vezes quando a gente acorda Cada um no nosso canto sozinho Dá uma tristeza Dá uma angústia muito grande E quando a gente está junto A gente se dá conta Que a gente está junto A gente não está sozinho E a gente precisa estar junto E a gente precisa fazer a nossa voz Crescer, ter força E ecoar cada vez mais longe E mais forte E eu acho que a gente está conseguindo fazer isso Eu fui Eu sou Acho que fui uma testemunha E uma participante privilegiada De muito do que foi a era Do governo Lula Eu vi nascer o PROUME Eu vi nascer o Bolsa Família O Brasil carinhoso O Brasil saiu do mapa da miséria E hoje Saber aqui com a Eleonora Eu não tinha visto a notícia ainda Que o Brasil voltou Para o mapa Para... Deixou de reduzir a mortalidade infantil Depois de 13 anos seguidos Nós sabemos esse caminho Quer dizer O governo E o grupo Que melhor fez política pública Que mais cuidou Da política pública Como bem público É que está sendo Criminalizado Onde é que nós estamos? O que é isso? Então nós temos que Realmente reverter Essa situação E temos que Ir à luta juntos Eu estou aqui Me congratulo com tantas pessoas presentes Tata, Laís Raduã Enfim É difícil a gente Já vão subir aqui Mas eu queria muito rapidamente Só me lembrar E fazer um agradecimento Uma homenagem Ao Dom Angélico Mas também A Marlene E a equipe do Instituto Lula A Clara Deu uma entrevista Essa semana Lá na... Dizendo que estão Asfixiando o Instituto E a gente sabe Para a família Assim como Para o presidente Mas para a família A dor Desse momento A gente está com vocês Vocês não estão sozinhos E a gente sabe A força que vocês estão tendo que ter Que bom que vocês estão aqui Com a gente hoje A gente fica muito feliz Dom Angélico E exou uma missa maravilhosa Para a dona Marisa Joana Muito obrigada Todos nos sentimos Muito acalentados Naquele momento Muito obrigada Vamos à luta Vamos em frente Guilherme, por favor Boa noite a todos e todas Primeiro, é um enorme prazer Estar aqui mais uma vez Estive na primeira jornada Essa já acho que é a sexta Oitava E haverão muitas pela frente Que a democracia é uma luta Que não acaba numa jornada Uma jornada Que dura uma vida inteira Então estou muito feliz Estar aqui com o Paulo E eu queria dizer assim Eu estou vindo aqui Da Unicamp Num momento que Depois de anos E tantas derrotas políticas Pela primeira vez Eu tive uma vitória A gente teve uma vitória política Lá na Unicamp Que o sindicato Dos professores da Unicamp Derrotou a chapa do NBL A chapa do NBL É difícil Me incorporar isso aqui Mas é a verdade Derrotamos a chapa do NBL Então E como toda a chapa do NBL Eles vieram recheados De fake news E aí eu comecei a pensar As fake news Que estão contando Para o povo brasileiro E como o povo brasileiro É um povo inteligente Que não acredita muito Nessas coisas A primeira coisa Que tentaram vender Para o povo brasileiro É que o golpe Ia resolver Todos os problemas do Brasil Tentaram vender Essa fake news Essa notícia falsa Para o povo brasileiro E todas as pesquisas Estão aí para mostrar Que o povo não caiu Nessa fake news Pode ter demorado um pouco Demorou Mas ele percebeu Ele percebeu que é golpe Ele sabe que é golpe Ele sabe que isso Representa para ele Do ponto de vista Da perda de direitos Do retrocesso social Da perda de emprego E etc Segundo a fake news Que tentaram vender Para o povo brasileiro É que com a saída Da Dilma A economia estava Se recuperando Que a economia ia muito bem Que o Brasil ia recuperar O emprego A inflação ia baixar E o povo brasileiro Em todas as pesquisas Também parece não acreditar Nessa notícia Tanto que como já foi colocado aqui Esse é o governo Mais impopular Da nossa história E o povo olha para o futuro Com preocupação Quanto ao emprego Quanto à renda Que era uma coisa Completamente diferente Do governo aqui Que nós vivemos Quando a gente olhava Para o futuro Mesmo pessoas Que não acreditavam No nosso governo Quando a gente ganhou O direito de fazer a Olimpíada O direito de fazer a Copa Comemoravam Porque viam um futuro Grande para o Brasil Hoje a gente olha Para o futuro Com medo Com preocupação Então mais uma fake news Que o povo não acreditou Agora tem outras duas Que eu acho Que a gente tem que lutar Cotidianamente Inclusive dentro Dos nossos grupos Para não propalar Para não naturalizar A primeira fake news Que querem naturalizar É que o Lula Está fora das eleições O presidente Lula Está fora das eleições O presidente Lula É o nosso candidato O presidente da República E a segunda notícia falsa Que querem convencer a gente E que querem naturalizar É que o presidente Lula Vai ficar preso Que não tem jeito O presidente Lula Foi condenado Está preso E o judiciário Vai votar Quando ele achar Que tem que votar Ele vai retomar a Constituição Nós não podemos aceitar E naturalizar o fato De que uma pessoa inocente De que uma pessoa inocente De que uma pessoa inocente E que uma pessoa inocente É a nossa palavra De uma pessoa inocente Lula livre Para aqui Até o futuro Lula livre Lula livre Lula livre Eu vou pedir a ajuda Para vocês que estão aqui Antes de vocês montarem Aqui o palco O palanque Me falaram que é o seguinte Tem uma lista de presença Lá embaixo Que o pessoal que entrou Assinou E cada nome Recebeu um numerinho Do lado Cada nome foi colocado Quem assinou Quem não assinou Não tem mais jeito agora Quem assinou Lá embaixo Colocaram lá embaixo Na lista O número do lado De uma a duzentos e dois Que foram que pegaram lá E vamos sortear Três camisetas Tem uma camiseta Escrito Fora Temer Uma camiseta Escrito Casa Grande Surta Quando Como é que é Ela fala E uma camiseta Lula livre Não tem a cerveja Fora Temer Camila O MST Tem a cerveja Fora Temer Não tem Tem a cerveja Lula livre Cadê o João Paulo Lula livre Então foram pedindo A gentileza Que é o seguinte De uma a duzentos e dois Eu vou pedir Vocês três aqui Ao meu lado Falaram em número De uma duzentos e dois Trinta e sete Trinta e sete Depois Daqui a pouco A gente vai checar Lá embaixo E avisa aqui No próximo bloco O vencedor E o avançador É treze Treze Se não pode Treze É trinta e um Trinta e um Muito bem Obrigado Gente Obrigado Obrigado Pessoal Já já vai estar aqui O Bruno O Saberonte Que a gente Quem conhece Como café Já já vai estar aqui Eu sei se vocês sabem Aquele Afermação De Bruno Vem do Tom Angélico É ele culpado É ele culpado É isso Ó Anunciar aqui Eduardo Representando o deputado Néder E Alessandro Ozevedo Que é o palhaço Charles Condenador Fatorial de Cultura Do PT Da Capital Deixar uma coisa Que eu acho Que é um pendrive Alguma coisa parecida Com o pendrive Aqui Amaralinho Camilo Foi o dono O Camilo Antes de vocês Anunciarem Tem uma frente Aqui Muito forte São as nossas Cineastas Aqui A Guta Que vai Estar lançando O processo Esse filme Sou do golpe Vou passar aqui O pessoal dela Está distribuindo O panfleto Quem for Com o panfleto Tem desconto No cinema Isso Então Está sendo distribuído Esse panfleto Paga menos Paga 10 reais No cinema Isso Também Nós temos aqui Três cineastas O bicho A Guta Laris Bodanski Que está aqui Também E a Tata Maral Também a Tata Maral Aqui A Tata Maral Também Vocês vão falar Para a gente Só para Que tem surpresa Da presença Delas Que vão participar De uma próxima mesa Aqui com a gente Está aqui com a gente O Paulo Camoto O Maringoni O Paulo Camoto O Maringoni O Renato Rás Que vai participar Com a gente No final O Renato Vai cantar O que é o Renato O Samuel O Renato O Renato O Renato O Renato O Renato Rosina Aldeira O Renato O Renato O Renato Eduardo O Renato O Renato O Renato O Renato agora, para fazer uma saudação rápida, os autores que estiverem aqui presentes. É mais ou menos 25 autores em cada um desses livros, porque cada capítulo tem um autor. Então, aqui, só no pra cá, o Nelson Rômulo. Camil, antes de falar, é que o Nelson Rômulo, as pessoas vão ficando famosas também pelo que fazem e pelos filhos, né? Ele é pai do Francisco Proger, que tirou aquela foto do livro. Essa foto, essa foto, aquela foto. Vamos continuar, a Miriam Monsalves está aqui, a Alineia Racista, o Lalo, o Alineio Lalo, o Alineio Lalo, o Alineio Lalo, o Alineio Lalo, o professor de jornalismo da ONU, a Renata do Barão, de Tararé e do Fórum Nacional pela Democracia da Comunicação. Tinha a confirmação, aqui a Maria Luíza, que está aí, com a Alineio Lalo, o Alineio Lalo, o Alineio Lalo. Tínhamos a confirmação do Paulo Moreira Leite, que eu não vi se veio. E da Eleonora Minicucci, também não sei se ela está. Gente, se tiver mais algum ator, se for lê-los aqui presente, venha para cá. Vou passar a palavra aqui para os coordenadores da coleção toda, para eles explicarem. Bom dia a todos e a todas. Obrigado, Paulo, pela acolhida. O projeto da enciclopédia do golpe é um projeto que surgiu da ideia de que, já que nós ganhamos a narrativa, quando teve impeachment, nós dizíamos que era golpe. E cada um de vocês, cada um de nós, passou todos os últimos períodos, os últimos dois anos, fazendo a denúncia de que isso era um golpe. Hoje, ninguém mais duvida que é um golpe. Essa narrativa nós ganhamos. Mas nós estamos disputando outra coisa. Nós estamos disputando duas outras coisas. Primeira coisa, o que constará dos livros de história daqui a seis, daqui a sete, daqui a oito anos? Todos nós estudamos a história do Brasil em livros escolares. E nos livros escolares está ali estampada a versão que prevaleceu. A história sempre é uma invenção do passado, de acordo com algum tipo de consenso mínimo que se estabelece. Todos os dias nós estamos construindo esse consenso. Nós vamos construindo a história. Para explicar para as futuras gerações o que foi esse horror desse golpe, nós pensamos o seguinte. Não é um golpe que é um golpe multicausal. Há vários atores que contribuíram para esse resultado. E o primeiro volume foi um volume voltado a listar 20 ou 25 verdetes, colocando o papel de cada instituição no golpe. Qual foi o papel da imprensa, qual foi o papel do judiciário, qual foi o papel da magistratura, do Ministério Público, da Polícia Federal, do Tribunal do Porto da União, enfim. E foram escolhidos os melhores militantes intelectuais do nosso campo para poder explicar para a futura geração, não para ser nem agora, para ser nem daqui a 5, daqui a 10 anos, o papel daquelas instituições. O segundo volume não podia ser diferente. O segundo volume foi sobre o papel da mídia. Os vários aspectos da mídia que esse é um golpe que aconteceu fomentado e estimulado e reconstruído a partir da mídia. A mídia tem um papel fundamental para esse golpe. E, para isso, tivemos a coordenação da Maria Lúcia Massif, do Miguel do Rosário, da Miriam Gonçalves e do Giovanni Alves. E foi um livro que, enfim, ficou um fioço dó, porque ali estão os melhores intelectuais da área da comunicação, contribuindo para que, no futuro, nossos filhos, nossos netos, saibam o papel de cada instituição. O papel da Globo, o papel dos jornalões, o papel dos blogs, da resistência, enfim, está tudo ali. Esses dois livros estão aqui. O terceiro livro, eu tenho certeza que já sabe nem qual será. O terceiro livro será sobre o poder judiciário. Esse golpe não existiria sem o poder judiciário. É verdade que não existiria sem a mídia. Mas a mídia, se fomentou o golpe, a mídia não poderia impedi-lo. E essas 11 pessoas, 11, apenas 11 pessoas comprometem o futuro de 200 milhões de brasileiros. Esses 11 pessoas estão destruindo o futuro do Brasil. O papel de cada um desses canalhas tem que ficar em solta. Essa gente, essa gente vaidosa, essa gente vaidosa, que pensa que pode mais que os outros, que pensa que tem méritos no ente que os outros, tenta destruir o poder judiciário. Na pesquisa de hoje, agora citada, sejam a avaliação do poder judiciário. Um poder judiciário totalmente desmoralizados. E vou desmoralizados por quem? Por eles mesmos. Por esse muito erro de juizécos de primeiro grau, que compõe a direita concursada, que acha que tem mérito, que pelo menos tem sido aprovado. Num concurso merreca, pode ter de ser mais de seus outros. E pode ter o futuro do país nas suas mãos. Essa gente irresponsável está destruindo o país. O terceiro volume será dedicado para que o resto da história do Brasil saiba com quem são os verdadeiros destruidores da nação brasileira. Muito obrigado. Agora a gente chama a Maria Inês da Silva, o jornalista. Maria Inês, para você. Boa noite a todos e a todas. Eu vou variar um pouquinho aqui. É o seguinte, eu acho que no último discurso do presidente Lula, os fatos que antecederam a prisão dele, ele deixou na mão da gente uma missão muito importante, na mão de todos nós. Ele conseguiu, em meio ao caos, à injustiça, um princípio de unidade, de unidade das esquerdas, que a gente tem que zelar por elas. Eu acho que estamos nos deixando levar muito pelas eleições de outubro, quando a gente nem sabe o que vai ser de nós até lá. Nós não sabemos, nós não temos ideia ainda de qual a estratégia que a gente vai ter que usar para conseguir voltar à democracia e para conseguir impedir uma coisa que vai ser muito grave. Na verdade, o poder judiciário, depois do golpe, depois de ter legitimado, entre aspas, o golpe, eu não sei se eles são legítimos, ele está se dando ao direito de escolher em quem nós vamos votar. Então, eu acho que, no momento, nós ficarmos discutindo quem vai ser o candidato sem saber se o Supremo vai arrancar a sua cabeça ou não até as eleições, e se nós vamos ter um poder legítimo, se o poder popular vai ser respeitado nesse processo. Então, eu acho que nós temos que nos preparar, preparar a nossa unidade, preparar nosso discurso e preparar as nossas forças para o que for, para o que for até as eleições. Ou torná-las efetivamente livres ou obrigar para que elas sejam. E também, a outra coisa que eu acho que esse golpe nos ensina, que a democracia não existe em si. A radicalização da democracia é uma bandeira que se coloca para a gente num momento em que as elites todas viraram as costas para qualquer tipo de acordo do qual nos beneficiamos por eleger candidatos de esquerda. Isso, eu acho que está fora de questão. Então, precisamos estar juntos e precisamos, não apenas de uma democracia efetiva, mas juntos para discutir como conseguimos uma democracia efetiva. Não basta conseguir democracia ou ganhar a eleição agora. O que nós temos é que radicalizar essa democracia e torná-la um dado da nossa realidade. Um dado que nem a Giseco, nem parlamentares financiados por empresas de toda sorte para dar um impeachment em seguida à eleição, que foi o que aconteceu, as empresas financiaram os agentes do impeachment. É o segredo, a democracia é nossa e nós vamos construí-la de forma que ela fique de pé por muito e muito tempo e que ela seja defendida por cada brasileiro toda vez que correr o risco. É isso. Agora, a gente vai chamar a Renata Biele, a Renata, ela é do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação e também do Barão de Tararé. Obrigada, Marilu, obrigada, Camilo, Paulo Teixeira, Jornada pela Democracia, Lula Presidente. Eu tenho a honra de estar aqui hoje nesse ato que se soma a tantas outras iniciativas que estão ocorrendo ao longo no Brasil inteiro em defesa da democracia e hoje a bandeira da democracia se manifesta na defesa da liberdade para o nosso presidente Lula. A defesa do Lula e a defesa do direito do Lula que está em primeiro lugar nas pesquisas ser candidato é a defesa de um povo brasileiro poder acreditar que nós ainda temos a possibilidade de resgatar o mínimo da soberania popular através do voto. E acho que também aqui junto com a Inês e com o Xixo e com os outros companheiros do Lalo e todos os que deram a sua contribuição para procurar analisar o papel dos meios de comunicação nesse golpe que tem colocado o Brasil aí à beira do colapso econômico, político, social é a gente compreender a centralidade da luta pela democratização dos meios de comunicação. Quando nós olhamos para trás para fazermos algum tipo de reflexão e análise sobre os processos políticos que nós vivemos nós temos que fazê-lo com um olhar autocrítico não para apontar o dedo e dizer olha você é um roubo mas para fazer essa análise para que nós não cometamos no futuro os mesmos erros e acho que um dos erros que nós cometemos de maneira bastante fraterna eu digo aqui foi o de não ter enfrentado o monopólio privado dos meios de comunicação nós precisamos compreender que sem uma comunicação democrática onde exista pluralidade e diversidade de opinião pluralidade e diversidade de fonte de informação pluralidade e diversidade de representação do povo brasileiro aonde a gente acabe com a história de silenciamento dos movimentos sociais de criminalização dos meios sociais através dos meios de comunicação de invisibilidade das lutas das mulheres dos negros dos índios da comunidade LGBT e de tantas outras comunidades que foram historicamente silenciadas enquanto nós não tivermos essa pluralidade nós não vamos conseguir construir efetivamente uma sociedade democrática porque a bandeira de defesa da luta dos trabalhadores e dos direitos trabalhistas passa por combater o monopólio privado que defende os interesses do capital porque a defesa da previdência passa por combater o monopólio privado a defesa da reforma agrária passa por combater o monopólio privado dos meios de comunicação que cotidianamente faz uma lavagem cerebral no povo brasileiro para que o povo brasileiro tente assumir a identidade da elite econômica no nosso país mas para concluir eu quero dizer o seguinte eles podem falar o quanto quiserem mas eles já não falam mais sozinhos porque também nós estamos conseguindo fazer a luta política no nosso país porque conseguimos construir um grande ambiente de mídia alternativa contra hegemônica com coletivos independentes com a imprensa sindical com a imprensa popular a radiodifusão comunitária que nós precisamos fortalecer porque sem fortalecer esse campo político que está fazendo a contranarrativa do golpe nós também vamos ter mais dificuldade de derrotar o golpe e superar todos os retrocessos que nós estamos vivendo no nosso país então eu acho que é fundamental essa iniciativa a jornada pela democracia e quero deixar o seguinte recado eles podem até tentar mas eles não vão nos calar jamais o seguinte recado o seguinte recado o seguinte recado o professor de jornalismo da USP lá boa noite eu quero agradecer ao Paulo Teixeira ao Camilo por terem feito esse convite eu quero dizer que nós infelizmente nos últimos tempos vivemos todo dia diante de notícias ruins parece que nós estamos perdendo todas no entanto é preciso a gente entender e perceber na prática que as derrotas não são derrotas intermináveis a reação a sociedade se move dialeticamente a reação a reação é o livro por exemplo a reação é o livro que procura de uma forma de uma forma bastante didática contar para a história a verdadeira história do golpe em suas várias facetas temos aqui a primeira parte uma parte mais geral e agora a da mídia e o Chicho já adiantou o livro que vai tratar do judiciário esses documentos aos quais eu associo o filme o processo são fundamentais eu tenho aqui vários colegas de universidades que sabem como é importante como são importantes esses documentos secundários publicados pela imprensa pelo cinema pela televisão pela literatura para as nossas pesquisas e seria muito ruim que daqui a alguns anos Chicho tocou nisso que daqui a alguns anos o pesquisador de uma universidade ficasse refém apenas do discurso da mídia oficial então o livro o filme o filme eu tenho certeza que vários outros documentos surgirão para tratar para mostrar para o futuro para o futuro para os pesquisadores do futuro a realidade do que ocorreu nesses tristes anos da pátria brasileira eu tive a oportunidade já no sábado de assistir o filme o processo eu queria recomendar a todos que não percam esse filme eu vou confessar para a diretora que está aqui na minha frente que é um soco na barriga não há nada de novo nós vivemos nós vivemos o processo né mas o processo condensado de uma forma artística e muito bem feito dá a nós um impacto muito forte como nós vivemos aquilo tudo como aquilo tudo aconteceu a nossa frente no nosso cotidiano e nós fomos deixando passar eu acho que os pesquisadores do futuro ao se defrontarem com o filme o processo vão achar que aquilo é ficção dá uma irrealidade dos acontecimentos dá uma dificuldade de a gente entender que aquilo foi a realidade vivida por nós eu queria transmitir para ela viu que a plateia ri a plateia ri em alguns momentos a plateia ri de algumas cenas tão ridículas tão ridículas são as situações mostradas pelo filme a partir das ações daqueles que foram os autores do golpe contra a presidenta Dilma é triste é triste aquilo que se vê mas é tão falso que se torna ridículo a Eleonor antes de mim deu notícias aqui eu acabei de receber uma que também entra aí no rol das coisas ridículas o governo golpista comemora dois anos com o slogan o Brasil voltou dois anos em 20 é verdade é verdade eles fizeram na vírgula eles fizeram na vírgula o Brasil 20 anos em 2 eles acharam eles acharam 20 anos em 2 20 anos em 2 não dois em 20 dois anos em 2 não 20 anos em 2 era assim o Brasil voltou 20 anos em 2 eles acharam eles acharam eles acharam que podiam usar o slogan do Juscelino 50 anos em 5 e fizeram isso bom agora só para concluir eu quero dizer o seguinte esses documentos eles são documentos para o futuro mas também são para o presente são os documentos que nos farão que nos ajudarão nesses dias difíceis a entender melhor o golpe a nos incentivar para a luta contra o golpe e principalmente a nos incentivar para continuar lutando pela liberdade do presidente Lula muito obrigado lembrando que o Camilo que também fez parte né do livro olha só a palavra eu não falo só o presente eu não falo quem está faltando a Maria Luísa Cláudia Antonelli por favor depois a minha boa noite é um prazer estar aqui e com vocês esta noite uma segunda-feira a gente nessa pelo motivo da reunião em questão Lula Livre mas para mim também é uma honra estar aqui para falar desse livro que eu ajudei a coordenar sou uma das coordenadoras do volume 1 que é o livro que trata das instituições envolvidas no golpe a gente sempre fala que o golpe foi jurídico foi um golpe parlamentar jurídico e midiático sobretudo porque sem a mídia ele não teria acontecido esse triple que é o triplex é o triplex do golpe o verdadeiro triplex é esse aí é o parlamentar jurídico e midiático esse livro o volume 1 ele trata das instituições não só dessas três então trata das instituições outras que também concorreram para o golpe e como instituição por exemplo o Gessé Souza fala sobre a classe média desse livro a mim me competiu falar sobre a judicialização da política e que é o tema da minha pesquisa que é esse processo de judicialização da política ele se aprofundou nesses anos e com a criminalização enfim tudo um projeto neoliberal porque o que nós temos o que nós temos nesse golpe foi um golpe para implantar um programa que não foi votado né então ninguém votou no programa do Temer foi tirada uma presidência legítimamente eleita para implantar no país um pão de esmonte né do estado e para implantar um projeto que não era nosso e é um golpe que continua porque é um golpe que continua tem crime continuado tem golpe continuado porque o Lula está preso o melhor presidente que esse país já teve está lá preso eu acho que todo mundo em algum momento para e pensa isso não pode estar acontecendo porque é tão surreal né então todo esse processo que 2016 é um ano que não terminou a nossa luta é grande eu recomendo que se puderem ler o volume 1 e o volume 2 que é muito importante por causa do papel da mídia e logo teremos o terceiro volume que é o judiciário que vai ser muito importante porque esses livros eles não são livros eles são 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 mais do que livros com com verdetes eles são documentos que servem para entender hoje o que aconteceu 2016 o que vem acontecendo e para o futuro para as pesquisas das novas gerações então o judiciário hoje o que eu tenho a dizer que o judiciário hoje não está na democracia existe a soberania popular é o poder do povo e o estado de direito é aquele onde ninguém está acima da lei e a gente tem que reconhecer que no estado democrático de direito há um protagonismo do poder judiciário nós não temos um protagonismo nós temos a hegemonia do poder judiciário só matando a soberania popular né então é a substituição da política pelo direito por 11 juízes que tem mais poder do que o povo isso é muito grave então eu tenho a dizer nós temos que pensar que país é esse que o Lula está preso o ex-presidente preso por um crime que não cometeu sem prova e o Paulo Preto está solto então que país é esse que Brasil é esse que nós temos eu tenho muitas coisas a pensar e eu teria muito mais coisa para falar tem que parar porque só agradecer pela oportunidade de estar aqui igual um salão que não tem muito assim é isso o país saiu o país eu acho que está faltando muito importante que a interferência externa foi feita nesse país o juízo foi comprado o exército não sei o que ele está fazendo foi ele as coisas que aconteceu nesse país Foi a interferência externa do governo. Não tem falam nada até agora. A riqueza tem que ser fechada na nossa liberdade. É isso aí. Eu vou falar agora, que vai falar agora a minha, a minha sala diretora do Declatra, Defesa da Classe Aspera do Flamengo. Eu e o Xixo somos de Curitiba. O meu senhor Ramos Filho é, na verdade, o Xixo. Nós somos de Curitiba, para provar que tem muito mais coisa lá do que no Oro. A minha, aliás, é vice-prefeita de Curitiba, pelo PT. Pelo PT. O nosso instituto se chama Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Há muitos anos a gente vem publicando. outros livros, mas paramos tudo a partir do momento que se iniciou o golpe, para nos dedicarmos exclusivamente a esses acontecimentos. Essa enciclopédia, ela tem, vocês vão, eu acho que vocês vão adorar, eu não escrevo nenhuma, me sinto bem tranquila para falar, porque os autores são fantásticos e têm profundidade, muito legal. E uma das coisas que me dá um pouco de orgulho e tristeza é que o Luiz Bandeira, aquele grande intelectual brasileiro, o último artigo que ele escreveu, eu falo exatamente dessa interferência estrangeira nesse golpe, está no primeiro livro, que é dedicado, inclusive, a ele. Então, acho que dá para falar muito mais, mas está ali colocado. Contar para vocês também que dá para sair agora, brevemente, um outro livro, que não entra na enciclopédia, ele é a parte, mas que vai contar, ele tem um nome provisório, que é o Lula Preso, Lula Livre, que vai contar exatamente o que foi o julgamento no STF, aquela farsa, o que foram os dias dentro do sindicato, o que foi a chegada do nosso presidente em Curitiba. Foram coisas muito emocionantes para quem pôde viver, nós vivemos boa parte disso dentro do sindicato, muitos que estão aqui viveram, e são momentos que a gente, são relatos que a gente também não pode deixar morrer, porque também conta uma história de resistência, de que um presidente foi, quem estava no sindicato, nós sabemos isso, a gente não queria deixar ele sair de lá de jeito nenhum, e da grandeza daquele homem que não quis colocar em risco a vida, a integridade de nenhuma pessoa que estava ali, porque ele sabia que aquele sindicato seria, sim, ocupado pela tropa de choque. Então, de uma generosidade que só cabe a um líder que não é um líder brasileiro, não é um líder latino-americano, é um homem que é um líder mundial, que teve um olhar para a África, que teve um olhar para a América Latina, para a América Central. E hoje eu tenho certeza que seria e é e será a nossa grande voz contra essa radicalização à direita que está acontecendo no mundo. Queria convidá-los, a Marlene, a Nora do Presidente, que está aqui, esteve lá, tem medo sempre, e que acontece um movimento que quem vai lá, a gente não consegue relatar, a Haddad esteve lá, tantas outras pessoas, a vigília, o acampamento, aquilo é de uma emoção difícil de transmitir. Eu espero que ela dure um pouco, que ele volte para cá, que aqui é o lugar dele. Mas, enquanto ele estiver lá, vale a pena, vale a pena dar. Boa noite, presidente. Boa noite. E, por favor, sorteia esses dois. Eita. Então, vamos fazer um pouquinho. Vocês vão falar os números aqui. Eu vou aproveitar para dizer que já temos os vencedores das camisetas, os ganhadores das camisetas. Tem que descer lá na escada, tem um banquinho de camisa do Invo na porta, e falar com ele lá. O número 37, que foi sorteado, é a Ângela Maria Gonçalves dos... O número 13 é o Dinei dos Santos. Adinei, desculpa. Dinei dos Santos. Que número você pegou, hein? Bicho. O 31 é o Cristerley. Será que eu falei errado? Será que está errado? Cristerley, está aí? Está aí? Vamos checar lá embaixo. Se não tiver, a gente pega outro número para essa terceira camiseta. Vamos sortear aqui. Então, de 1 a 202. 159. 159. Quem está anotando? Está anotando aí? A Mariana está aí? Deixa eu anotar aqui. 159. A ordem não está anotando. E? 57. 57. Vamos verificar lá. O número 1 e o número 2. Os livros estão à venda lá embaixo. Ninguém faz mexer direito aqui. A esquerda é difícil, viu? É de bordar. A venda lá embaixo. Bom. Os 2 e os 5 reais. A gente vai montar. Os 2 e os 5 reais. Só um 2 blocos da Copa do Rio de Janeiro. Eu vou pedir o vídeo número 3. Antes da gente montar a penúltima rodada aqui de conversa. É o trailer já? É. É o processo? É. O que Deus tem a misericórdia dessa nação? 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 O que Deus tem a misericórdia? O que Deus tem a misericórdia dessa nação? O que Deus tem a misericórdia? O que Deus tem a misericórdia dessa nação? O que Deus tem a misericórdia dessa nação? O que Deus tem a misericórdia dessa nação? O que Deus tem a misericórdia? O que Deus tem a misericórdia dessa nação? 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 Eu ando pensando o seguinte... Que quem defende o estado democrático de direito está perdendo o risco de perder sua liberdade? O que Deus tem a misericórdia dessa nação? O que Deus tem a misericórdia dessa nação? O que Deus tem a misericórdia dessa nação? Boa noite! Boa noite! Então, nossa, é uma grande honra, uma grande emoção estar aqui com o nosso grande escritor, a dona Sá, e com vocês. Enfim, eu convido a todos que assistam o filme. Muito importante dizer que, antes que eu esqueça, que ele vai ser lançado nos cinemas na quinta-feira no Brasil todo. Significa Recife, Fortaleza, Salvador, São Paulo, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Brasília e Rio de Janeiro. E algumas cidades que também pediram o filme, um filme como esse, assim, surpreendente. Eu acabei de voltar de Brasília, Recife e Fortaleza, onde a gente fez pré-estreias com o debate. E as sessões voltaram, em Fortaleza tinha 1.200 pessoas dentro do São Paulo. Em Recife, em Brasília, foi maravilhoso e eu só tenho, assim, estou muito feliz de que a recepção do filme tenha sido tão maravilhosa. maravilhosa aqui e fora do país, do Brasil. É importante, não é só pela questão dos prêmios para mim, mas é importante que o filme tenha tocado e esteja levando esse filme que expõe o lado mais farcesco do golpe para o estrangeiro, para o estrangeiro, para as pessoas no Canadá, na Suíça, na Holanda, em Portugal, em Madrid, que não sabem o que se passou. Então, isso é muito importante para mim. E, enfim, eu espero muito que o filme contribua para a nossa luta em favor da democracia e contra esse golpe de infasto. muito obrigado. Aplausos 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 Eu vi o filme, gente, e realmente recomendo para todo mundo que vai estrear agora, né? Não, quinta-feira. É muito impressionante. Além do mais, ainda tive a oportunidade de assistir uma sessão especial, onde a gente gritava, falava, sabe? Podia se manifestar e, e, independente disso, é, foi muito legal e a qualidade do filme é muito impressionante, porque, realmente eu sei, é... a gente percebe, né? É, desnuda aquilo que aconteceu em 90– minutos ou um pouco mais, né? Quanto tempo... 130, nem percebi que tinha tanto tempo, é verdade mas é realmente recomendo a todos que assistam rapidamente, no primeiro final de semana porque isso inclusive ajuda ao filme a seguir em cartaz eu quero contar aqui uma pequena história falando de dramaturgia que alguns de vocês conhecem enfim, tenho elaborado um pouco essa essa situação que faz parte da minha vida em 78 79 eu militava no movimento estudantil e morava eu era muito jovem, morava com o meu companheiro e fiquei grávida pela segunda vez e como militante secundarista grávida ainda, eu fui para as greves, eu fui prestar apoio ao movimento sindical aos operários que estavam em greve em São Bernardo do Campo e foi muito impressionante porque enfim, era importante o movimento estudantil estava se organizando mas naquele momento tomar contato com o movimento operário se organizando era um sinal de democracia a ditadura estava acabando a democracia estava se consolidando os operários estavam fazendo greve e se organizando apesar de ser proibido greve apesar de sindicatos estarem em pois é, nem podia falar nem podia pronunciar nem podia pronunciar nos sindicatos e intervenção e eu fiquei muito impressionada porque eu não sabia disso mas naquele momento que eu fui para São Bernardo com os meus camaradas de militância estudantil meus companheiros eu pude ver a liderança do Lula que a gente ouvia falar só e eu pude ver o Lula sendo carregado nos braços do povo e isso foi uma imagem muito impressionante e logo depois a minha filha nasceu um pouco antes da amnistia e eu e o pai dela a gente fez sabe aquela coisa assim a gente era muito jovem e a gente fez votos a gente formulou um desejo de que a minha filha tivesse uma vida inteira longa em democracia porque a gente fazia uma avaliação de que nenhum brasileiro até então tinha nascido crescido e morrido numa vida longa ou não jovem num país democrático e esses foram os votos que a gente fez e hoje há dois anos do impeachment do golpe que tirou uma presidenta eleita legitimamente eu começo a me questionar se os nossos desejos vão se realizar se a minha filha vai ter uma vida longa ela hoje tem 38 anos e democracia e um grande questionamento que eu tive eu fui agora recentemente convidada para participar da caravana no Rio Grande do Sul e eu pude ver duas coisas uma por um lado é a presença incrível do MST das universidades do interior das enfim das comunidades de agricultura familiar eu pude ver ouvir os discursos do Lula que foram impressionantes e eu também mas eu também pude ver a cara horrenda do fascismo pessoas que corria em torno dos nossos ônibus babando espumando jogando pedra e jogando ovo e depois inclusive atirando e isso é muito feio é muito horrível eu posso imaginar o que as pessoas viveram no passado se defrontando com o fascismo cara a cara e agora o mais interessante também foi que de lá pra cá eu tenho pensado refletido e a sensação que eu tinha ao ouvir o presidente Lula acho que todos vocês que conhecem melhor que acompanharam ou não tiveram de perto nos governos em todo esse tempo é que o Lula ali ele estava estabelecendo um programa assim ele 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 marcava terreno ele dizia se eu for eleito eu vou legalizar todos os assentamentos indígenas quilombolas não vai ter um acampamento do MST que não vai ficar não vai ter suas terras reconhecidas ele falava em federalizar o ensino médio ele estava ali lançando bandeiras e e aí a sensação que eu tinha que ele estava deixando um legado que ele estava afirmando uma posição sabendo que alguma coisa como o que aconteceu poderia realmente acontecer e eu recentemente refletindo sobre tudo isso e me lembrando desse pacto que eu fiz com o pai da minha filha um pacto ou votos ou desejos eu comecei a me lembrar embora minha memória histórica seja péssima eu peço de novo ajuda ao Anso aos historiadores ao Camino aos pesquisadores mas o presidente Lula ele conseguiu organizar uma resistência muito forte fora ele era diretor do sindicato e ele a diretoria foi caçada e fora dessa situação ele conseguiu organizar o sindicato que ficou sob intervenção sei lá mais de um ano quase dois anos conseguiu organizar a volta do movimento operário quer dizer o restabelecimento do movimento operário e eu acredito que hoje o presidente Lula mesmo preso e afirmando a sua plataforma como acho que o PT vocês todos podem fazer isso eu acredito que existe a possibilidade dessa situação de ausência física do presidente Lula mas presença de todos os militantes os representantes daqueles que realmente podem representá-lo e ser a sua voz essa essa circunstância vai poder reverter essa situação que a gente está vivendo que certamente é muito duro é muito duro mesmo é uma situação que a cara feia do fascismo ela está se mostrando em qualquer lugar ou a qualquer momento mas eu acredito que esse programa possa ser divulgado e que esse projeto está na cara que ele é o projeto escolhido pela população brasileira e que ele seja vitorioso agora a gente os três minutinhos também é um prazer realmente enorme estar aqui contribuindo para essa reflexão sobre a democracia o Itapau Teixeira que eu acompanho a gente há tanto tempo ela firme e forte que não é fácil né gente nossa se tem que manter a calma na minha mente que está te puxando para uma histeria mesmo né das vezes eu imagino que a vontade é de pular no pescoço de muita gente então assim admiro muito a paciência esse exercício né da compreensão e da fala do diálogo que eu acho que foi falado aqui que é muito importante porque de fato acho que uma coisa fazer uma reflexão das outras falas aqui também de fato a narrativa ela é muito importante né assim ela é a que fica ela é a que é que a gente vai passar para as próximas gerações então a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa fala hoje no presente porque a gente está construindo história nós estamos fazendo a história né o tempo inteiro a cada dia né então assim é um exercício que eu admiro na verdade muito no movimento do PT né desde também da minha infância que minha mãe me levou para fazer boca de urbo quando eu puder fazer boca de urbo foi uma experiência com menina muito rica né assim que é ainda entendendo como é que se faz política o que é fazer política né assim como se o que é público fosse uma coisa inventada que você vai lá assim é como se assim que você abre a torneira caiada como se a água assim ela nasceu ali dentro daquele cano não alguém construiu um cano alguém cuidou da mecânica para ela funcionar quem que cuida né assim o que é o público o público na verdade somos nós mesmos né nós cuidamos do público esse conceito de que a política de que o público nos pertence nós temos que participar a gente muitas vezes a gente esquece eu acho que uma boa parte da população brasileira muitas vezes também pelo cansaço esquece eu acho que a nossa função hoje é lembrar todo mundo fazer o nosso papel de formiguinha que o PT é conhecido por isso a gente manter esse fogo aceso dentro da gente e fazer um exercício da cidadania da conversa do diálogo e do discurso a gente tem que estar munido de informação né então de fato nesse sentido a comunicação é importante o filme da gota o processo é fundamental para a gente lembrar o que está acontecendo refrescar a memória ele não traz uma novidade eles são fatos né assim então que a gente que o tempo vai passando a história vai se apagando a gente tem que relembrar esses fatos para também nos alimentar para a gente seguir no conceito do que é a democracia né e a democracia na verdade ela é a jornada da democracia né Paulo na verdade ela é interna ela não pode acabar né porque a democracia é um exercício diário e a gente não pode esquecer disso né e ela é recente sem dúvida nenhuma ela é muito recente e ela facilmente ela pode desaparecer então a gente não pode se cansar jamais e o queria recomendar assim que eu acho que o que a gente nesse mundo da fake news a gente não sabe aonde o que é assistir o que é a verdade verdadeira o que eu passo para a frente de informação onde eu pego a informação né então assim as mídias livres os jornalistas livres é uma mídia muito importante de resistência que se não fosse a mídia livre a mídia ninja jornalistas livres mídia ninja né assim os sites alternativos né infelizmente ainda tudo muito alternativo mas cada vez menos né e nós é que temos que formar e impulsionar esses jornalistas para eles seguirem porque a vida deles não é fácil né e eu queria recomendar também um programa que eu tenho assistido e eu fico assim impressionada com a qualidade do conteúdo que é o programa do Gregório do VVA que chama Greg News está no Youtube toda sexta-feira à noite ele lança um programa novo dura meia hora e faz uma reflexão de tudo o que aconteceu na semana com humor muito inteligente muito crítico informativo para a gente para a gente mesmo que está acompanhando as notícias ele faz uma releitura das notícias que a gente pode também passar para frente acho que o nosso exercício é pegar a informação e passar para frente pegar a informação e passar para frente é isso que eu sinto que a gente que é a nossa função hoje e é isso que é na verdade acho que no último discurso do Lula que foi muito emocionante na hora que ele nos lembra que agora ele é uma ideia é isso então está dentro da gente a gente tem que pulsar essa ideia do Lula essa ideia da democracia está dentro da gente então é isso que eu tenho para dizer Lula, livre e liberada essas mulheres cinestras tão fortes mas é verdade é verdade posso desculpar? é verdade acho que não é à toa que tem três cinestras não precisa pontuar isso é muito importante somos mais e somos muitas somos muitas exatamente mas a gente está se descobrindo agora essa que é a loucura porque o espaço da mulher de uma forma geral na sociedade ela está sempre colocando de lado ela está sempre nos bastidores nunca no palco então é muito importante a gente estar aqui nesse palco com o microfone falando eu fiz uma afirmação um tanto pessimista mas levando em conta as arbitrariedades do ministério público e nessas arbitrariedades do supremo tribunal federal como se isso não bastasse as forças mais poderosas do governo do país perdão as forças mais poderosas do país estão agora tomando as decisões em relação à política seja como for acho que Lula está sempre presente seja que for Lula livre Lula presidente Primeiramente boa noite a todas e a todos primeiro desculpe primeiramente para quem seguramente Lula livre e Lula presidente é claro eu quero dizer que eu estou com um orgulho muito grande estar aqui com essas cineastas todas essas mulheres com o resto das artes do maravilhoso Raduano Azar que está aqui também é um orgulho que está podendo falar ao lado dele e queria falar em dois símbolos um símbolo 1978 um pouquinho antes do PT nascer foi em 1978 que nós artistas conquistamos o direito a sermos reconhecidos como artistas luta luta encabeçada por Lélia Abramo naquela época presidente do sindicato de Sábia não por coincidência passados todos esses anos 2079 e Leuclides a gente estava lá 80, 81, 82 estamos em 2018 em 2018 uma das medidas que eles querem abolir entre todas todos esses direitos que já nos retiraram eles querem dizer que o artista não tem direito a ser profissional ele não tem direito a ter um DRT porque a profissão dele não causa e não produz risco de vida esse é um dos argumentos que está lá na mão de Raquel Dodgi e na mão de Carla Múcia chegou lá a gente conseguiu adiar a votação então essa ponte que eu estou fazendo quando eu falo em democracia é para saber o seguinte toda essa luta que a gente já vem desenvolvendo a gente está tendo muitas perdas a gente está tendo perdas significativas e estamos tendo perdas totêmicas porém eu quero dizer tanto a procuradora quanto a ministra que sim o artista corre risco e produz risco de pensamento isso é muito gostoso assim como a arte assim como as nossas amigas cineastas então eu queria dizer para vocês o seguinte quando a gente fala em democracia hoje nós temos que falar que a comunicação é muito importante assim como nós sofremos um golpe na eleição de Lula contra a Collor foi um grande ensaio desse processo como se manipulou debate como se manipulou estatística como se fez tudo o que se fez agora em 2013 14 15 16 a mídia é a grande ferramenta do processo e o martelo do Supremo a grande instrumentalização da finalização do golpe quando a gente fala em democracia hoje a gente não pode deixar de pensar na comunicação nesse seu filme é brilhante acho importantíssimo porque a gente fala é importante que saibam fora do Brasil o que está acontecendo aqui eles sabem porque as notícias que circulam lá fora não são as que circulam aqui é importante que esse filme informe para a nação brasileira o que é que acontece aqui e aqui ao mesmo tempo que eu quis dar esse depoimento estamos todos na mesma luta pela reconstrução da democracia é um desafio que eu acho que nós temos que retomar o pensamento que a gente tem há 30 anos construir um projeto de comunicação que vá além da mulher a gente já teve as notícias que vieram de fora do Brasil o que é que o YouTube faz o que é que o Google faz o que é que o Face faz nós sabemos os limites que eles nos impõem então está na hora de a gente começar a pensar para o companheiro de tantas décadas de luta que estamos todos aqui nesse mesmo uma brincadeira séria quer dizer o seguinte nós temos que pensar em levar material conceitual uma longa metragem como esse levar material conceitual de poucos minutos mas que esclareça os acontecimentos que a gente possa replicar esses conteúdos nas praças nos colégios nas escolas que já estão proibindo da gente poder fazer a molecada pensar o jovem pensar isso me lembra também nesse processo pré-64 uma campanha do padre Peyton que veio dos Estados Unidos que chamava campanha do rosar em família a família que reza tudo permanece unida antes que o comunismo acabe com a família os que tem um pouquinho mais de 25 anos lembram desse o que é que eles faziam eles gastaram milhões de reais colocando em cima de combis projetores e levavam para a praça pública vídeos conceituais que eram feitos na Espanha de Franco mostrando a família de Jesus Nossa Senhora e que de repente a gente ia perder Jesus e Nossa Senhora porque o comunismo ia acabar com a família ia acabar com a igreja com a religião e tudo mais essa campanha toda que foi feita cada época deu resultado de 64 nós até hoje precisamos pensar como é que nós replicamos o conceito a história do Brasil o que aconteceu antes de 64 depois de 64 antes de 2016 o que foi o governo do presidente Lula e a presidente Dilma que é a maior parte do povo brasileiro se Dilma não sabe conscientemente nós precisamos contar essa história nós precisamos contar essa história como foi contada nesse longa metragem o gol e como é que ele continua se dando então o grande desafio agora além de fazermos esse trabalho braço a braço mão a mão boca a boca vizinha a vizinha nós temos que pegar esse desafio começar a construir esses materiais conceituais de história de fatos em pequenos trechos em pequenos pedaços que sejam elucidativos e levar para a população brasileira porque o golpe já foi dado se ele se consolidar como está se consolidando impedindo Lula de ser candidato tirando ainda mais os nossos direitos nós não podemos imaginar que é no Face ou que é nas redes que a gente vai conseguir resistir nós temos que ir muito além das redes nós temos que fazer corações e mentes com informações com conteúdos objetivos por isso contem com nós com os artistas acho que podemos contar também com a Sinatra podemos contar com o pessoal de comunicação para dizer para essa população você não está sabendo de tudo que está acontecendo está acontecendo que você está perdendo todos os seus direitos e o pior a Rede Globo que deixa contente com isso hoje que reage em tempo fazendo uma campanha massiva de informação que vai além das nossas fronteiras nós temos que conquistar muitos daqueles que estavam na Paulista batendo Pamela e que de repente começaram a perceber que alguma coisa não é bem assim como contaram para eles só que nós temos que municiar toda a nossa militância nós temos que municiar o povo de informações de fatos de imagens é assim que a gente vai conseguir primeiramente resistir segundo que nós vamos conseguir transformar esse momento e fazer uma virada e que nós vamos conseguir sim reconquistar a democracia que nós cidadãos brasileiros merecemos que nós vamos conseguir a reforma política radical onde metade dos assentos dos parlamentos brasileiros serão legitimados as mulheres as vezes tem que assistir o jornal da Rádio Globo eu ponho capacete óculos de segurança luva e protetor de ouvido quando eu fico relaxado eu vejo a TVT e a Rádio Brasil Atual então quero agradecer Vitor Luz e Manu Cabons pelo trabalho importante que vocês estão fazendo na Rádio Brasil Atual e eu vou dar uma vantagem para a última mesa mas antes eu queria apresentar essa pessoa aqui ele se chama Bruna como um todo mundo às vezes eu falo quando a gente não pode se meter em política ele tem um café chamado Sabe Múntia e o café é o café da resistência então o Bruno foi formado forjado lá na igreja de Dom Eugênico Sandro Bernardino e o meu caro engenheiro que está ali do lado do Luiz Adelardo que é aluno com aluno para a gente é aluno é aluno 13 de maio que é aluno e dá aluno para a gente Bruno eu só queria contar algumas coisas há 25 anos há 25 anos eu estou lá no 3 de maio e lá no local para mim realmente é um lugar de batalha desde essa época eu me coloco para esclarecer para brigar para informar e tudo que a gente pega é sintonizado ao pessoal para o começo do Partido de Trabalhadores sempre trabalhando junto então para mim é uma satisfação eu estou lá todo o tempo e não me cansa e eu já passei por muitas coisas mas eu não me importei porque a gente só tem argumento verdadeiro eu não tive que tirar eu tenho lá uma série de cartazes eu não tive que tirar um cartaz entendeu dizendo essa era mentira não então as pessoas que vão lá elas vão por vários motivos tem gente que vai para fazer brincadeira mas eu tiro de letra e tal e ou então agredir mas é uma agressão que é verbal que não tem fundamento que não tem absolutamente nenhum argumento o que eu acho que a gente tem que realmente eu tenho um pequeno comércio e de fato estou lá uma sobrevivência que não é nada a não ser para fazer esse trabalho e é o que eu quero continuar fazendo e eu fico muito feliz porque há por tempos saiu uma alguma coisa na internet falando que havia uma agressividade comigo que boicotavam que a primeira é o seguinte a direita boicota alguém eles tem organizações não tem coisa nenhuma não tem por que realmente acontecer esse boicota e a questão da agressão eu respondo entendeu vocês voarem como for se é zoar você é mais agressivo então a gente está é para perceber as pessoas que nós somos diferentes nós esquerdas somos diferentes nós não somos iguais aos outros e a gente tem que demonstrar isso isso eu faço com o maior empenho tantos companheiros que vão lá me apoiam muito e eu procuro também apoiar todo mundo que realmente tem uma formação com ciência política definida então eu estou muito feliz porque desses últimos tempos que a gente percebeu nós não estamos sozinhos então isso é importante nós estamos juntos nós somos uma coisa só porque falaram se era ou a militância do PT está solta não está escondido tem alguns que falavam não é porque eu não sou mais petista ó quem fala isso é porque nunca foi então gente eu queria comentar é que nós vamos continuar a luta assim o dia que decretaram a prisão do mundo parece que na facada eu fiquei transformado eu falei não onde eu vou eu vou lá para São Bernardo e a sexta-feira eu fui lá lá a gente conseguiu realmente ter outro ânimo nunca dizendo nem mas lá a gente está dizendo ó nós estamos juntos e é isso gente eu estou com a disposição eu quero finalizar com uma uma frase que adaptada que era de D. Oscar Romero se nos matam nós ressuscitaremos na luta do povo é isso que eu sou eu sou o melhor café eu sou o melhor bolo do seu pai eu até sempre filmaram como para a nora do Lula e falaram você precisa fazer um bolo desse para o Lula e aí agora esses dias então assim que ele sair eu vou mandar o bolo é Lula 3 de maio 580 se quiser quem puder cantar o Elginha dos palestinos aí atravessa a rua para o Sá de Lúcia do Lula tá bom? vamos para a última mesa bom antes da gente ir para a última mesa vamos falar aqui dos torteados aqui da E50 de outro gol atenção número 15 solange gomes ferreira solange gomes ferreira não está presente tudo bem próximo número 57 cristina benedique fernandes e outros solange se despegue o você conhece a solange está conhece não me conheço em boa não me conheço em boa não me conheço em boa Só os últimos regiões aqui, a EAD na EAD, a gente vai fazer o Almeida. Nasce do Seida, o Movimento Nacional da Recuação de Rua, a dona Tereza do Eduardo, do Movimento Nacional dos Catadores. O seu exílio, o seu exibido, o seu exibido, que está aí apresentado com a dona Tereza. Beleza! Beleza! Do Movimento Nacional dos Catadores. Certo? Anunciar também que, dia 19, esse sábado, das 15h às 18h, vai ter um evento na Juventude do Paulo Teixeira, no Teatro, em Iguarriba, na Praça Rússia. Mais informações procuraram no Facebook, Juventude com o Paulo Teixeira. Eu queria ter uma mensagem curta, eu queria mandar dizer para vocês aqui. Do ex-prefeito de São Bernardo, do próximo governador de São Paulo, Juiz Marinho! Caro e caro teixeira de nós companheiros e companheiras presentes, desejo sucesso nesta jornada em defesa da democracia e adivino ao livro. Infelizmente, não poderei participar da atividade, porque estou fora da cidade. Defender a democracia e a liberdade dos nossos companheiros é a nossa maior tarefa nesse momento. Não podemos, em nenhum momento, deixar de ressaltar que o governo Lula é um preço político. E que sua prisão arbitrária é mais um golpe contra o povo. Não podemos aceitar que um viciário tendencioso, um supremo acovardado e uma mídia partidária tentem impedir a vontade da maioria do povo brasileiro de decidir o seu futuro. E o povo está decidindo. Como mostram em todas as pesquisas, que o futuro é Lula presidente. Lula livre, Lula inocente, Lula presidente. Com isso, Marinho. Então, vamos chamar aqui, agora, a nossa última formação. Tenho a honra de chamar duas pessoas representando o Instituto Lula aqui. A diretora Caminha Sampaio. O presidente Paulo Camargo. Chamar o Luiz Eduardo Grinhaug, advogado. Esteve na defesa do Lula, em 1980. O Gilberto Maringoni, por favor, de agradar. Aprende a senhora, jornalista, professora, general à DC, do brasileiro, do Sol. Chamar o prefeito Fernando Haddad. Ai, é bom! Aprende! O nosso... Também é responsável o bom governo do Lula. E o nosso Angélico, por favor. Boa noite a todas e a todos. Hoje, como quem estava aqui desde o começo, a gente percebeu que hoje é um dia em que a gente faz dois meses do assassinato da Marielle. Ontem, dia 13 de maio, nós completamos 130 anos da abolição, da escravidão, falsa abolição. E há mais de 30 dias e nosso presidente está preso. E nesse marco em que a gente está vivendo, de 130 anos da abolição, em que a gente vive num país em que a gente sofre um genocídio da população negra, uma população negra em que, historicamente, é encarcerada, é exterminada, é excluída historicamente. E eu consigo dizer que hoje o presidente Lino está preso por esse projeto. Ele está preso porque existe uma elite escravocrata no Brasil que não suporta as transformações sociais que aconteceram nos últimos anos. Existe uma elite que não suporta que eu, por exemplo, o Majal, o Miral e o Meio da periferia de São Paulo, se formou em direito de uma das mulheres atividades do país, que é o Marquês, que é o ProUni, Hoje é advogada e minha presença está com o meu diretor do Instituto Lula, junto com o companheiro Paulo Camoto e demais outros diretores. O Lula, no último discurso dele, antes de ser levado pela Polícia Federal, ele comentou que todos nós somos Lula, que ele é uma ideia. E todos nós somos Lula e Lula também somos nós. E eu acho que essa é a nossa luta em defesa da democracia, em defesa da liberdade de Lula, é também uma luta em defesa da nossa liberdade. É também uma luta em defesa da nossa liberdade de sonhar, inclusive. Porque se o Lula está preso, nós também estamos presos com ele. O Lula está preso porque não quer que ele retorne aqui as linhas. E seja eleito pelo povo, que como as pesquisas que todas que são mostradas demonstram cada vez mais que Lula, ele deve estar livre e é inocente, o povo brasileiro quer que ele seja presidente, porque o povo brasileiro sabe que é o Lula, a pessoa que representa um projeto, que faz com que a população brasileira, os jovens, as mulheres, os NBPs, os negros e negras, tenham a capacidade de sonhar por uma vida melhor. E não só sonhar, mas também transformar e realizar essa vida melhor. Fazendo que os nossos sonhos se tornem realidade. Isso que é o Lula. E é por isso que essa discravocrata, racista, fascista, está deixando ele preso e não quer que ele seja livre. E é por a nossa vontade, a nossa capacidade de sonhar e de lutar, porque nós somos ele, porque ele também somos nós, que a gente não vai desistir nenhum minuto, nenhum segundo. soja no Curitiba, aqui em São Paulo, no país e no mundo inteiro. Pela liberdade de Lula, para que ele volte para cá, para os nossos braços, o braço do povo que é logo a dele, que seja eleito presidente novamente e volte a transformar isso no nosso país, e volte a fazer o Brasil, e toda a população brasileira, até um espaço central no governo do povo, que é o que o Lula representa. o Lula, porque eu conheci o governo do vice-presidente e o meu presidente. Eu tive a oportunidade de visitar o Lula nessa quinta-feira passada e eu comecei discutindo conjuntura com ele e talvez muitos de vocês não saiam, mas eu sou companheiro de carinhada do Lula de muitos anos sou presidente do Instituto Lula e comecei com ele desde a época do movimento sindical portanto, tem mais de 40 anos de jornada e eu falei, puxa vida, vou encontrar com o Lula na prisão, como é que ele vai estar? Porque o Lula, eu não consigo imaginar o Lula sem não tiver alguém para discutir política para conversar, falei, quer torturar o Lula, deixa ele quieto, emprencado e lamentavelmente ele está trancado num lugar que é quase uma solitária ele pode conversar com poucas pessoas e quando eu subi ali as escadas para encontrar com o presidente Lula eu ficava imaginando, como é que pode? Como é possível estar preso aqui um ex-presidente da república com a história desse cara? Puxa vida, esse cara é um cara do bem eu conheço Lula sei que ele não é ladrão sei que aquele triplex que inventaram é a coisa mais absurda do mundo gente, pensa comigo um pouquinho como é que poderia o presidente Lula um homem de 72 anos recebeu de propina um triplex que está em nome de uma empresa como é que ele usaria isso? que tipo de pessoa acredito numa história dessa? gente eu acreditava que isso era impossível mas acreditaram venderam e convenceram muita gente nessa história e hoje a gente tem lá em Curitiba uma pessoa inocente presa certamente no Brasil tem muitos inocentes presos que lamentavelmente eu não conheço pessoalmente mas o presidente Lula eu conheço eu convivi com ele eu sei história eu conheço a sua família gente ele é um homem inocente preso e eu falava numa outra uma outra conversa que eu estava tendo de que eu levanto mesmo a noite muitas vezes penso que é um pesadelo muitas vezes fico pensando que não é possível que isso aconteceu porque eu acho que esse é um sentimento de mãe de pai de irmão de filho ao ver uma pessoa condenada inocentemente se Lula estivesse aqui ele ia ficar muito emocionado com a história daquelas meninas que fizeram teatro porque uma das coisas que o Lula gostava mais de sacanear é quando ele fazia um discurso bom que me emocionava e eu chorava aí ele falava assim o meu discurso foi bom porque você estava chorando e eu quando tinha a apresentação das meninas eu estava chorando emocionado até fiquei um pouco envergonhado mas eu estava olhando quando o Angélio também estava chorando gente pessoa desse tipo que é o Lula pessoa que conhece a realidade das pessoas então eu não quero aqui me prolongar muito porque me falaram que estacionamento fecha 10 horas eu ainda tenho que viajar 100 quilômetros mas eu queria pedir uma coisa pra todos nós aqui na verdade eu acho que todo mundo que está aqui são pessoas que eu como diria convertida já sabe da história da importância da política das razões tudo, tudo, tudo o que eu gosto muitas vezes de discutir e de pensar é coisas como fizeram as meninas do teatro que eu acho que chama a atenção de um outro tipo de gente o Pablo Tadeu também falou um pouco sobre isso o papel dos artistas de convencer outras pessoas o nosso desafio agora é usar toda a nossa inteligência todo o nosso conhecimento pra ver como é que a gente consegue nesse momento político convencer mais gente mais gente que não está aqui mas que está nos bares mais gente que não está aqui mas estão nas igrejas que estão em casa que estão vendo novela porque nós só vamos conseguir mudar de verdade esse país e fazer com que o presidente Lula seja livre se a gente conseguir mobilizar milhões e milhões de brasileiros como fazer isso eu ainda não sei mas juro por Deus que todo minuto da minha vida eu fico pensando e com certamente com a ajuda de cada um de vocês nós vamos conseguir descobrir o caminho e certamente teremos Lula livre se Deus quiser ajudando o povo muito obrigado muito obrigado a próxima pessoa que vai falar é o Luiz Eduardo Greenhald daqui a pouquinho só um recadinho o Renato Brás já está se posicionando aqui e vai fazer um show pra gente então vamos esperar vamos lá agora o Luiz Eduardo Greenhald ele que defendeu o ex-presidente Lula em 1980 companheiros e companheiras muito boa noite quero agradecer ao Camilo ao Marilu e ao Paulo Teixeira a oportunidade de viver esses momentos com vocês aqui eu acho que foi uma cerimônia está sendo uma cerimônia um ato que mexe muito com os nossos corações eu me chamo Luiz Eduardo Greenhald muitos de vocês me conhecem eu sou advogado de profissão e era advogado na época da lei de segurança nacional quando o Lula e a diretoria do sindicato dos metalúrgicos em São Bernardo foi processado durante aquele momento a intervenção federal nomeação de uma junta governativa e eu me aproximei eu era uma pessoa que não tinha vivência sindical eu fiz a primeira porta de fábrica com os metalúrgicos do ABC pela primeira vez eu comi mocotó de madrugada sempre que eu me me lembro lá perto do sindicato a primeira vez uma série de coisas que aconteceram e a gente eles foram presos foram processados na lei de segurança nacional e aconteceu aconteceram alguns fatos que eu queria relembrar para trazer para o momento presente se vocês me perguntam marcado o julgamento do Lula e da diretoria do sindicato na lei de segurança nacional na brigadeiro Luiz Antônio na auditoria militar que nós frequentamos Maria Luísa Berrubat que está aqui conosco na segunda feira 10 horas da manhã e cada advogado que defendia alguns dos sindicalistas e processados tinha direito a buscar 30 senhas para assistir para distribuir entre os seus clientes para assistir o julgamento e eu me lembro que a auditoria funcionava às sextas-feiras até uma hora da tarde e até o meio dia fui à auditoria segunda auditoria militar subi as escadas da auditoria fui falar com um escrivão chamado doutor Ney se lembra e ele não estava e eu abro a porta do católico ninguém eu vou lá atrás ninguém eu bato no banheiro no final do prédio ninguém eu estou saindo e escuto o som de uma máquina de escrever uma máquina de escrever não elétrica e eu então abro a porta e é o salão a auditoria militar onde segunda-feira ia ser feito o julgamento e atrás tinha um soldado um sargento da auditoria e eu entrei cumprimentei falei que Deus não tornei ele falou tá lá tá lá mas eu reparei que quando eu entrei o que ele estava datilografando ele virou assim e aquilo ficou encafufado eu voltei pra falar com o doutor nem achei que eu tornei voltei lá falei com o cara eu vim aqui pra buscar as senhas eu falei doutor eu vou só espere aí eu vou ele entregar as senhas e saiu e foi me entregar as senhas quando ele me entregou as senhas eu falei assim o que você está datilografando aí não nada nada o que você está datilografando aí você está datilografando a sentença de segunda-feira e ele olhou e falou assim por favor eu falei o senhor então me mostra ele falou não me mostra e ele disse não não posso eu falei quanto tempo vai pegar o Djalma Bom e ele me disse três anos e meio quanto tempo vai pegar o Lula ele falou não posso falar não posso falar não posso falar e eu saí desci Maria Luísa a Brigadeira Luísa Antônio até o meu escritório estou falando aqui na presença de uma brilhante advogada de empresas políticos também a Maria Luísa Luísa Boa Rebacos está aqui as poucas mulheres que eram no lugar de enfrentar a ditadura e eu então telefonei quando eu cheguei no escritório do Ayrton eu falei liga para o Lula e marcamos uma reunião de emergência às cinco e meia da tarde dessa sexta-feira todos os acusados alguns dos advogados e cada um defendia uma coisa alguns advogados mais conservadores diziam assim nós temos que comparecer o advogado tem que atuar nas condições mais adversas e eu mocinho naquela época mocinho cabelinho entendeu bonitinho ainda sou um pouco né mas 40 anos atrás o Lula perguntou para mim o que você acha eu acho que a gente não deve comparecer a gente não deve compactuar com essa farsa e todos os acusados e companheiros viraram para o Lula e falaram o que você acha que tem que fazer ele falou eu não vou comparecer e acho que nenhum de nós deve comparecer e na segunda feira meus amigos auditoria militar abriu às 10 horas imprensa todo até a avenida paulista cercada de tropa de choque não podia entrar ninguém sem senha jornalista credenciado etc e tal e às 10 horas da manhã não tinha advogado não tinha réu lá para ser julgado e eles foram obrigados a fazer um julgamento dando um advogado dativo e no final a sentença foi produzida 3 anos e meio por Lula 3 anos e meio por Djalmar e eles foram condenados desta condenação nós apelamos e na apelação a gente disse que a sentença tinha sido modificada o que era o que era a condenação estava escrito com um tipo gráfico e a explicação da revelia e da ausência e a designação de novos advogados para funcionarem no lado dos advogados tinha sido outra e foi a primeira vez que o superior tribunal militar teve a obrigação de absolver e reconhecer uma coisa chamada pré-julgamento e nunca mais a lei de segurança nacional foi aplicada e depois nós fizemos o tribunal tirar dentes e voltamos à democracia por que eu estou dizendo isso? porque agora eu fui designado depois da prisão do Lula para integrar a defesa dele a equipe de advogados que lá foi uma surpresa para mim ele mandou uma carta ao diretório dizendo estou passando procuração por Greenhalde por Vadir da Muzi para não sei quem aí eu fui visitá-lo aquilo que o Paulo Camoto falou do Angélico é o pensamento geral eu subindo lá como é que pode o melhor presidente da república estar nessa situação eu entrei sentei com ele e perguntei a ele o que é que você quer de mim e ele me disse o que você quer o que você tem para me dar o que você acha que você pode fazer eu disse a ele Lula eu já procurei o Paulo Camoto na semana passada e me coloquei à disposição do Paulo Camoto eu acho que eu posso ajudar a cuidar dos seus filhos eu conheço os seus filhos desde que nasceu eu posso ajudar a tua família acho que se eu fizer isso eu já estou tirando dos seus ombros um peso uma carga muito grande ele falou esse assunto dos meus filhos já está entregue ao Paulo Camoto é o Paulo Camoto a pessoa que eu encarreguei de cuidar da minha família dos meus filhos das minhas novas dos meus netos então se ele precisar de ajuda você se coloque à disposição dele mas o que eu quero de você é que você dê uma visão política ao meu processo eu estou cansado de ter uma análise jurídica do meu processo enquanto for o assunto meu não é jurídico o assunto meu é político e eu queria dizer para você o seguinte você que quando era candidato a deputado no PT tinha uma plenária chamada a luta faz a lei primeiro vamos fazer a luta porque a luta é a luta política depois a gente vê a lei como é que faz eu não sei se eu posso garantir as coisas mas eu queria lhe dizer uma coisa você está me dando a terceira procuração 40 anos depois você está me dando uma nova procuração o que eu posso dizer para você é que eu pretendo honrar esta procuração como eu honrei as duas que me foram dadas há 40 anos atrás e eu digo para vocês aqui solenemente eu não vou sossegar eu achava que com 70 anos eu estava aposentado muita gente não me via mais ele é o Greenhalgh ele é o Greenhalgh ele é o Greenhalgh o Greenhalgh luta luta lisa A luta faz a lei A luta faz a lei Bom, agora a gente vai passando para o Gilberto Maringoni Jornalista, cartunista, professor da Universidade Federal do ABC E doutor Salve Boa noite a todas e todos vocês Eu agradeço ao Paulo Teixeira, ao Camilo Que me convidaram aqui Me convidaram acho que para todas as jornadas Acho que eu faltei a duas Arroz de festa É, faltou um pouco Eu tenho duas faltas, depois você me abona isso aí E eu quero dizer o seguinte Eu sou do PSOL Eu estou na campanha do Guilherme Boulos E da Sônia Guajajara E eu estou absolutamente em casa aqui Eu estou cheio de amigos, cheio de companheiros Porque nós temos um momento, gente Raríssimo da história do Brasil Em que a direita não pode mais fazer aquela piada De que a esquerda só se une na cadeia Não é verdade Nós estamos nos raros momentos De uma convergência enorme da esquerda Eu fui ao primeiro de maio em Curitiba E vi algo que eu nunca vi Desde a Conclat na Praia Grande em 1981 O José Eduardo estava lá Tinha sete centrais Que é um dia nem nascido, mas ele estava lá Sete centrais sindicais juntas Que se esgoeram, que se estapeiam, que brigam Em época de campanha sindical, em época de eleição sindical Estavam lá Hoje saiu aquela pesquisa que já foi mencionada aqui Da CNT-Census O CNT-NPS-NBA Em que há 15 candidatos no cenário 15 E dos 15 11 apoiaram o golpe 11 4 não apoiaram O Lula O Boruz A Manuela E o Ciro Só 4 não apoiaram Isso é impressionante Porque a direita é quem está dividida E nós não estamos Nós estamos fazendo uma campanha convergente Os programas que nós estamos construindo São muito semelhantes E essa pesquisa nos anima a todos Porque 40 dias depois da prisão do Lula Ele segue no topo das pesquisas É quando a população já apreendeu a situação Que o Lula está preso Você lembra uma capa da Veja? Uma capa canalha como todas Que dizia Você vota num condenado? E aí eu vi o Mene Você vota no Mandela Você vota Tem vários condenados que foram votados e eleitos O Lula está condenado O Lula está na cadeia Mas a população não é que não acordou pelo fato É que já incorporou isso E o tem como candidato Isso é um fato extraordinário Isso é impressionante Mas é óbvio Mas a gente Ainda existe uma coisa a ser feita Porque esses 33% quase São uma adesão Para a intenção de voto É uma adesão passiva É uma adesão real Mas ainda não é uma intenção Uma intenção ativa De apoio Ou seja Não é uma intenção de revolta É de voto Mas não é de revolta Ainda não é uma intenção de ir à rua E é isso que precisa ser transformado A intenção passiva E a intenção ativa É assim que a gente vai conseguir tirar Porque Eu Por manhã que a gente consiga fazer A gente não vai vencer esse judiciário Aliás A pesquisa A leitura real da pesquisa Que sai hoje É 33% Para o Lula E 90% negativo Para o judiciário É o Lula E o primeiro O judiciário E o último Na mesma pesquisa O descrédito do judiciário Agora Tem problemas nossos Também Que a gente precisa enfrentar Embora seja uma plenária Que a gente está aqui De emulação Para a gente ir à luta A gente tem que enfrentar Os nossos problemas Sem medo Não é sem medo Sem medo Sem medo De enfrentá-los Porque eu fiquei muito sensibilizado A intervenção Que mais me impressionou Apesar de todas aqui Foi do companheiro Polsinho Joga aqui na tela Eu estava lá Falei com o Camilo Aquela intervenção Foi em abril de 2015 E ele fala Não podemos fazer um ajuste Que ponha tudo a perder Que aumente o desemprego Que descambie numa recessão São proféticas aquelas palavras Porque aquilo é do governo Dilma E aquela recessão Foi fatal Para todos nós A lição a ser colocada É a seguinte Nunca a esquerda Pode nem de leve Aprender Uma linha da direita A recessão É coisa da direita A recessão desse jeito É para tirar a direita Para tirar a emprego É para baixar o salário Do trabalhador Isso a gente tem que aprender E a gente examinar isso Não tem que ter vergonha Eu falo isso Como companheiro Não falo para criticar não Nós não podemos fazer aquilo Para que a gente possa Romper Essa decepção Que veio da população Depois do título Porque eu esperava Muito mais gente na rua Tinha muita gente No sindicato São Bernardo Eu esperava mais E a gente pode conseguir fazer isso E a gente vencer As nossas As nossas insuficiências Que são de toda a esquerda Que são quando a gente Balança Porque o peso da direita É forte demais É tão forte Que a gente tem aqui Essa foto Essa é a foto Da prisão do Lula A Veja queria uma foto Do Lula Algemado A Veja queria A foto dele Cabisbaixo Sendo conduzido Ou pelo japonês Da federal Ou por quem quer que seja Mas ele indo para a cadeia Ao deslocar a prisão Das 17 horas Porque o Moro foi Pilantra Ele queria a prisão Às 17 horas Para dar tempo Do Jornal Nacional Cobrir Para estar à noite Na TV Para estar na Veja Para estar na capa É essa aqui Essa foto Não saiu Na Folha de São Paulo Não saiu No Estadão Não saiu No Globo Não saiu Na Globo Saiu nas redes sociais E todo mundo Conhece essa foto Absolutamente Todo mundo O Le Monde Fez uma matéria Até reclamando Por que não sai Na imprensa brasileira Nós vencemos Como foi falado aqui A narrativa do golpe Nós estamos Vencemos A narrativa da prisão Porque todo mundo Está sabendo Por que da prisão Do Lula Eu quero terminar Com uma historinha Muito curta Muito curta Eu participei De um livro Talvez alguns de vocês Tenham visto Que é um livro Do Lula Uma longa entrevista De 11 horas Chamada Lula A verdade vencerá Embaixo O povo sabe Por que me condena Eu quero contar A história Desse subtítulo Até o Paulo Camoto Tem uma grande ajuda Para a Ficultura São três sessões Que totalizam Essas 11 horas De entrevista Então No meio da entrevista Lula está contando O seguinte Ele está indignado Falando Eu sei Por que eles estão Me perseguindo As pessoas sabem Por que eu vou Ser condenado Aí eu O burbo aqui Querendo editar A matéria A Inês sabe muito bem Você chega Para o entrevistado E fala Presidente Por favor Conta para a gente Detalhe um pouco Por que quem está lendo Não sabe Ele fala A entrevista A Inês A Inês Estava participou Disse também Ele para Olha no meu olho E fala Mas Iguane Você pode não saber Porque eu estou sendo condenado Mas o povo sabe Mas é metade da história Tem uma senhora Que faz faxina Em casa Uma vez por semana Eu contei a história Dorme Lula Eu contei E contei Essa história Eu cheguei assim Para o Lula E falei Explica para a gente Presidente Por que ele está sendo condenado Por que o senhor está sendo condenado Ela me corta E fala Você me vê Que pergunta boba Todo mundo sabe Por que ele está sendo condenado Essa conexão E tem gente que chama de conexão cósmica Eu acho que é uma conexão de classe Mostra que o Lula consegue furar as nossas bolhas O Lula consegue fazer uma comunicação que atravessa Ela é como se fala O Lalo fala das aulas Transversal Ela atravessa as classes sociais E ela pega na consciência Na cabeça das pessoas É por isso que as pessoas sabem E por isso que eles estão perdendo a narrativa E é por isso que a gente tem chance De transformar Essa intenção de voto Em intenção de volta à Lula É isso, gente Obrigado Volta à Lula Volta à Lula Volta à Lula Volta à Lula Nós vamos agora Fernando Haddad Esse prefeito de São Paulo Todo mundo conhece Afriamente Coordenador do plano de governo Lula 2018 Boa noite É muito pronto aqui Muito bom Ser integrante da coordenação Do plano Lula de governo Lula encomendou Um terceiro mandato De arromba Então nós vamos fazendo Um plano de governo Para ele Agitar América Latina O Mercosul O Planeta Terra O Planeta Terra O Planeta Terra E a cultura Saúde Educação Enfim Nós estamos muito animados Fazendo esse plano de governo É uma encomenda Da parte dele Que vem da alma Ele efetivamente Compreende o processo histórico Não é como ninguém Viveu isso tudo como ninguém E aí a primeira vez Que eu ouvi falar O nome Lula Eu tinha 15 anos Em 1978 Estava entrando No ensino médio Eu era uma pessoa De família muito conservadora Árabes É um pai libanês Veio para o Brasil Era lavrador Nunca tinha ido para uma escola Veio para o Brasil Com 20 e poucos anos Foi para o interior São Paulo Verde tecido Armarinha Então era uma pessoa Muito conservadora Tudo que pensava Tudo que fazia E eu Evidentemente Com 15 anos Tinha muita cabeça Do meu pai E lá no colégio Eu ouvi Tem um cara lá Em São Bernardo Que Vai mudar as coisas Pô Quem é esse cara? Aí eu li para o Lula Assim Fala Pô Esse cara não vai Não vai Imagina Brasil Vai votar no sindicalista Primeiro voto Que eu dei em 82 Não foi no Lula Foi no Roger Ferreira Para o governador Porque era socialista E eu me identifiquei Mais com o Roger Era meio vizinho Meio Cara Boa praça Estaria aqui hoje Conosco Fácil PDT Estaria aqui Conosco Fácil Aí Minha time Política Estudantil Em 84 E Aí Compreendi O que era o PT Porque eu Para comecei a militar Competistas Na faculdade de Direito E Comecei a entender O que que estava acontecendo Com o Brasil Quando o PT nasceu E O que que significava o Lula Para o Brasil Então ali começa Uma tomada de consciência De um jovem estudante de Direito Que percebe Que alguma coisa grande Podia acontecer no Brasil E essa coisa grande Aconteceu Em 2002 Eu comecei a votar no PT Comecei a militar Fui presidente do centro acadêmico E Às vezes eu não acreditava Que seria possível O Lula chegar à presidência E falava Puxa Seria tão legal Que isso acontecesse Mas será que esse país Está preparado Para o Lula Está preparado Para o metalúrgico Chegar à presidência Um trabalhador Um sindicalista Às vezes Eu perdi a esperança Mas ele não Em 98 Eu vi Conversas Contendo o PT Que o Lula Estava eventualmente Pensando em lançar Outro nome do PT Porque ele já tinha perdido Duas eleições Em 89 E 94 E ele Relutou um pouco Em 98 Todo mundo queria Que ele fosse candidato E ele perdeu a eleição E em 2002 Aconteceu O que Muita gente queria Mas muita gente Duvidava Que pudesse acontecer E o Lula fez O melhor governo Da história do país Eu participei De uma parte Desse governo E A pequena parte Que me couve Dessa grandeza Toda que foi o Lula Acabou tendo Muita visibilidade Por uma circunstância Muito especial O Tarso Assumiu Ministério Em 2004 Eu assumiu Ministério Um ano depois E a gente Achava que A gente tinha que Todo ministro Quer recurso Quer dizer Para o presidente Que a nossa área É mais importante Mas ali Tinha uma coisa Uma coisa Diferente acontecendo Porque a gente Começou a conversar Com o Lula Sobre educação De uma maneira Mais ampla E um dia Eu falei Estava eu Tarso e o Lula Eu falei Pô Lula Eu acho que Você não teve Nenhuma oportunidade Quase nenhuma oportunidade Educacional Você foi fazer Um curso técnico Muito depois Você fez Quarta série Você não tem Diploma Você é o primeiro Presidente que não tem Nada disso Que não teve Nada disso Isso seria Simbólico Assim que você fosse O presidente Da educação E aquilo Bateu O Lula Estava com Obsessão Pela Pela Ferdicação Da fome No Brasil Que obviamente Estava com toda Razão O que adianta O cara Estar morrendo de fome Ele estava com Essa obsessão Em 2005 Ainda Muito 2004 2005 Era Vamos acabar Com a fome Nenhum brasileiro Vai deixar De fazer Três refeições Por dia Aquelas coisas Que o Lula Falava A todo tempo E ele Venceu Essa etapa Muito rapidamente Muito rapidamente A gente começou A ver os indicadores De subnutrição De extrema Pobreza Despencarem No Brasil Aquilo Aquilo Deu uma rejeção De ânimo Para toda A equipe E aí Ele Em 2006 Fala Eu quero Que o meu segundo Mandato Tenha a marca De educação Tem que espalhar Escola técnica Universidade federal Bolsa de estudo O que O que é Chipão Infância Cabaco Pau de Arara Vamos botar Ônibus Para colocar No interior Do nordeste No interior Do sudeste Onde for E começou A pensar De uma maneira Páquea Aí veio tudo Veio Veio tudo Na esteira Dessa ambição De fazer o Brasil Ocupar um lugar O lugar que merece No conceito Das nações Então o Lula O Lula Não é um cara Importante Para o Brasil O Lula É um cara Importante Para o mundo Mesmo Isso não é exagero Porque As coisas E eu acho Que hoje Do Rogério Ele seria Mais importante Para o Brasil Na presidência Do que ele foi E ele já foi Muito importante Para o mundo Entre 2012 E 2010 Hoje Para o Brasil E para o mundo Eu acho que ele seria Ainda mais Porque o mundo Está tão carente De lideranças Com vistas Largas O Lula Conviveu Com o Obama Ele conviveria Hoje Com o Trump Ou seja A contribuição Que ele pode dar Hoje É inestimavelmente Maior Do que A que ele já deu O mundo Está precisando De lideranças Com essa visão Mais generosa De integração De diálogo De construção Da paz De construção Do fim Da desigualdade O Lula tem essa cabeça O dia inteiro O tempo todo Ele pensa isso O tempo todo Eu passei Oito anos Sete no governo Lula No Ministério da Educação Um como Secretário Executivo E seis como Ministro O Lula nunca Deu um telefonema Nunca chamou Um Tarso a mim Para discutir um cargo Para discutir Uma dotação orçamentária Para designar Zero Só discutia Projeto Só discutia A importância Da educação Para o interior Do Nordeste O FUNDEB O Piso Nacional Do Magistério A evolução Dos indicadores De qualidade Era o tempo todo Cobrando entrega De escola técnica Cobrando Campos universitários Então o que nós Estamos vivendo Hoje É surreal É um negócio Surreal Quer dizer Esse cara De quem a gente Precisa mais Do que nunca Que está disponível Que está com vontade Que está com desejo De servir Está impedido Por uma ficção Está impedido Nesse momento De estar conosco De estar correndo O país De estar fazendo propósito Por uma ficção Uma ficção Paulo Camus Falou aqui Conhece há 40 anos Eu conheço há 20 Paulo há 40 Imaginar Que um sujeito Que saiu consagrado Mundialmente Vai trocar Tudo o que construiu Durante 40 50 anos De vida pública Por uma reforma De cozinha Gente O que nós estamos falando Nós estamos falando De um esquema Que foi desbaratado Que o mais pobre Lá tinha 50 milhões De dólares Numa conta Do exterior Viraram até O colchão Da cama do Lula Para achar um dólar Não acharam Não acharam E não iam achar Não iam achar Por uma razão simples Primeiro Pela trajetória do Lula Segundo Que O Lula Deixaria ser O que ele não é Um dos caras Mais inteligentes Que eu já conheci Se não foram Mais inteligentes Que eu já conheci Ia Fazer uma atitude dessa Gente O que nós estamos Com a cabeça Quem é que vai acreditar Em uma coisa dessa No futuro Talvez agora Por pressão Pressão da imprensa O dia inteiro Durante anos Falando 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 Um ou outro Desavisado Para não fazer essa conta Pode dizer Não É tudo igual Mas gente O futuro está aí Ele já As pesquisas estão aí O golpe deu errado Por várias razões O golpe deu errado Porque eles achavam Que esse projeto deles Ia trazer Bem-estar Para as pessoas Eles achavam Que eles estão Competitivos Em 2018 Eles não conseguem Chegar Nenhum nome Eles não tem nada A oferecer Para o país Eles só Conseguem pensar Em ganhar Por W.O. Não pode ser Isso, não pode ser Não, tem que ser aquele Eles não ganham Essa eleição Se não for por W.O. Então eles estão Solapando as bases Da democracia Para ganhar Uma eleição Em nome do que? Essa é outra questão Em nome de que projeto? O que eles representam? Se esses caras Faudarem essa eleição Se esses caras Repedirem O povo de se manifestar Vocês anotem Em junho do ano que vem O presidente eleito Vai estar com os Vai estar em queda livre De aprovação Não tem como Esse projeto Que eles representam Dar certo Não tem como Esse projeto Que eles representam Ter apoio popular Não há como É inconsistente Do ponto de vista Da soberania popular Então o que eles querem? Ganhar a eleição Na marra Em nome de uma coisa Que ninguém quer Para o Brasil? Achando que o que? Eles vão conseguir Governar quatro anos Com o povo quieto Levando bola nas costas Todo dia Menos isso Menos isso Menos isso Menos isso E imagina-se Numa cidade rica Como São Paulo Esses caras Estão sendo capazes De fazer isso Estão fazendo aqui na cidade Toda semana É uma ama que fecha É um direito Que é cortado Programas históricos Da cidade de São Paulo Nem do PT Estão Foram cortados Os do PT mais ainda Um desrespeito Em relação à diversidade Em relação à riqueza Que essa cidade tem Tem gente aqui Que já até Estou com saudade De mim Não estava muito Imagina o Lula Imagina a saudade Do Lula Diante de um negócio Desse Qual é o plano que esses caras Têm Qual é o que Que se passa na cabeça Dessa elite Que não consegue entender Que eles estão aprisionando A nossa esperança Eles estão aprisionando O nosso futuro Eles estão aprisionando O que o povo deseja Para si próprio Eles não estão aprisionando Um homem E eles não vão conseguir Aprisionar O que ele representa Como ele próprio Fez questão de dizer Todos nós somos finitos Mas todas Essas quatro Cinco décadas de luta Não vão representar nada No futuro Se um lugar tiver Num lugar no outro Será que todas as sementes Que foram plantadas Nenhuma vai germinar Será que é essa A fantasia Que eles têm na cabeça De que Toda essa luta Foi em vão E que nós vamos voltar Um século no tempo E gerir isso aqui Como na república velha Que eles ficavam O céu ternando no poder Um amigo Passando o bastão Para o outro Que devolvia Na eleição seguinte Isso não vai acontecer No Brasil O Brasil já mudou As pessoas já tomaram Consciência Nós temos Tamires espalhadas Em todas as universidades Nesse país Não vão se calar A mulher pobre A mulher negra A jovem Chegou à universidade Não vai se calar Você pode ter Um momento De desmobilização Mas isso Vai passar Isso não vai ficar Assim para sempre Pode ser uma época De baixo Mas eles não têm chance De ganhar Eles não têm chance De ganhar com esse projeto Eu queria terminar Buscando uma inspiração Me perguntar Se eu queria falar Antes ou depois Do Dom Angérico Eu falei Lógico que antes Lógico que antes Porque primeiro Eu não tenho Metade do talento Do Dom Angérico Para falar Eu acho que o Dom Angérico Tem que sempre Quando está presente Encerrar Mas em segundo lugar Porque Desde o sindicato Dos metalúrgicos Lá de São Bernardo Que eu não vejo o senhor E eu quero lhe dizer Aqui com toda Com toda sinceridade Foi dos gestos Mais bonitos Que eu assisti Na minha vida A sua presença Em São Bernardo Num momento Num momento Tão dramático Da vida nacional Num momento Em que o país Está dividido Ao meio Em que pessoas Estavam comemorando Aquele dia E metade Do país Estava celebrando Aquele dia Porque o Luiz é preso Não importa O processo Não importa Tem que aprender E a outra metade Estava ali Comovida Com o que estava acontecendo Indignada Com o que estava acontecendo Mas disposta A lutar pela verdade A lutar pelo país A lutar pelo nosso futuro A lutar pela democracia E eu acho Que o senhor Dom Angérico O senhor expressou Isso tudo Na sua fala De uma maneira Tão profunda Que eu acho Que todo mundo lá Saiu inspirado Pelas suas palavras E pelas palavras Do presidente Lula Eu acho Que vocês compuseram Ali Uma Uma sequência De falas Que fez com que Todo mundo saísse de lá Consciente De que tinha Tarefas históricas A cumprir Então Para mim É uma honra Estar aqui Na sua presença Como foi uma honra Estar lá naquele sindicato Num momento histórico Tão doído Mas aquela dor Toda Ela vai se expressar Em luta Em garra Porque nós temos O dever de consciência Que lutar Pela liberdade Do presidente Lula E pela sua vitória Nas eleições De outubro De 2020 Boa noite a vocês Um abraço Muito grande Um abraço Um abraço Por Alexandre Que celebrou a missa Aquele dia Pela dona Marisa Dom Angélico Sando De outubro Meu querido irmão Paulo Que Deus o conserve No Vanuquinho Vamos citar Meus irmãos Minhas irmãs Eu sei que vocês Têm direito De dizer assim Para mim Então diga Está encerrada a sessão Mas eu vou falar um pouquinho Mas antes Eu quero pedir Uma grande salva De palmas Para esta Assembleia Para a Assembleia Para a Assembleia Para a Assembleia Para a Assembleia E vocês aí Vamos me desculpar A Marlene Onde que está a Marlene Marlene O que está fazendo aí Marlene Vem aqui por favor Alguém da família Domingo Tem que estar aqui Aqui também Só a sua presença Que fala Beleza pura Sé mistura Bem Eu quero que você Venha aqui Para me encorajar Aqui Então se abençoe E a toda a família Toda a família Bem Eu vou me apresentar Eu sou um velhinho simpático De 85 anos E quando eu ia visitar Minha mãe Que estava com 92 Velhinha Uma cabelinha lá Ela dizia Ah Meu filho chegou Mas meu filho Como você está bonito Meu filho E a mamãe Como vai O filho sabe A mãe é cega Já faz tempo Faz por causa A minha beleza Dos meus títulos Todos Quero realmente Fazer um apelo E tenho como advogado Esse ilustre Ministro da educação Prefeito E tanta coisa Que foi meu advogado aqui Quando falaram Das três camisas Lula livre e tal Eu falei Mas me impediram De assinar lá embaixo Eu não sabia Então ele falou Eu vou advogar O direito que você tem A uma camisa Muito obrigado Olha que eu conheço Lula desde as lutas Do sindicato Ele é metalúrgico Eu era bispo aqui em São Paulo Que estava trabalhando Com a pastoral operária Não é de hoje Não é de hoje Não me ligo a ele Antes de tudo Por causa deste partido Do PT e assim por diante Não, vocês sabem Que na minha postura Eu não devo ter partido político Mas quem me conhece Sabe quem eu voto Não é de hoje Não é de hoje Pois é Eu não quero falar aqui Do meu relacionamento Da minha amizade Com o Lula E da minha presença Sobretudo no momento De hoje Mas batizei também O João Lá em Blumenau Que é neto dele Batizei a bisneta dele Nona Lua Uma beleza Estive sempre junto A ele Quando a manisa Naquela violência Que pensou sobre ela Ela estava hospitalizada Prestes a partir O Lula aqui ao lado da cama Eu estava lá também Colocando aquela pessoa Nas mãos de Deus Pois bem Eu quero agradecer A todos e a todas Que me anteciparam aqui Me antecederam Pelo brilhantismo Daquilo que falaram Mas quero guardar Dois hábitos Eu me emocionei Com o Paulo aqui Daquele teatro Aquelas meninas Me fascinaram Com a mensagem Até agora Beleza Linda 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 O quanto realmente É urgente Mas um amigo Irmão lá no centro Não sei quem falou Em determinado momento Ele apelou E eu quero fazer um apelo Para o enciclopédio Eu acho que está faltando Um pedestal Está faltando um pé Oh beleza Beleza Mas muito mais Não tenha dúvida Pois bem Eu estava falando O verbo se esquece Ah está precisando mais um pedestal Que é justamente o pedestal econômico Atrás desses poderes colocados Tal poder econômico Do sistema capitalista liberal Que um colega meu chamado Não é capitalismo não É capitalismo Isso precisa ser colocado E a influência não somente dos Estados Unidos Sia Mas do poder econômico internacional Que manobra Ora ninguém é ingênuo Eu era jornalista E sempre fiquei com essa cachaça na vida Que é o jornalismo Pois bem Até o ano 2000 Fui no sindicato de jornalistas profissionais Do estado de São Paulo Com muita alegria Quem é que está por trás Dessa grande imprensa E manobrando É o poder econômico Então é preciso que realmente Nós sejamos ajudados Porque esse golpe Porque 50% do golpe O afastamento da presidente Lá na minha sala Na casa onde eu moro Cuidado pela irmã Carmen Julieta Que está aí Tem a fotografia da presidente E vai ficar lá Até o fim do seu mandato E vai ficar lá 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 Primeiro artigo Da Constituição Todo o poder Todo o poder Emana do povo E por ele É exercido Através dos seus E continua Continua Mas Por um pouco Dá-se golpe E foi um golpe Desfundorado Desses quatro poderes Corrigados É uma vergonha É uma vergonha Mas 50% Os outros 50% É justamente Prisão de Lula E impedir Que o povo brasileiro O eleja presidente O pessoal Arquitetou bem E vai Bem nesse sentido Para os seus Pífios Objetivos De tal forma Que a gente Precisa Realmente Estar Bem Atento A isso Não Eu não sei Mas é preciso Que a comissão de verdade Nos ajude Viu que ocuparia Por que que a CIA Publicou Esta semana Aquela declaração Em que fala Que o Geiser O Figueiredo E tal Estavam à frente Dos crimes Das torturas Dos assassinatos Aqui Delante a ditadura Militária Então A gente não pode Ser ingênuo Politicamente falando E uma outra Questão Que foi frisada Aqui Pelo representante Dos artistas É preciso Sim Que a gente Vá Para o povo Eu moro Na periferia Aqui em São Paulo E tenho diariamente Contato com o povo O povo simples De luta E o que me magoa Lá no fundo É que muitas vezes Gente simples Está aí Mas é alienado O Brecht tem razão Alienação política É da O analfabetismo Político É dos piores Mas ele É generalizado Quando Uma pessoa Simples Trabalhador Diz É Mas o Lula É corrupto O senhor não acha Não acho não Meu filho Mas ele acha Então o que é preciso Aquilo que não está Vendo Não Não adianta Muito discurso Como eu estou fazendo aqui Para a gente Conscientizada Mas a gente precisa Através dos pequenos Meios Foi dada a sugestão De filmes De pequenas Declarações Não precisa muito discurso Muito palavrório Chegar naquele povo Simples e militante Lá na casa dele Na escola Na praça Na vida No supermercado E assim por diante Senão Nós Não conseguiremos Aquilo Porque Olha Como muita gente aqui Eu vivi Intensamente O perigo Da ditadura Civil Militar E quando Do golpe O que que nós tínhamos Nós tínhamos Um governo Que queria fazer Reformas de base E o poder Econômico O que que fez Alienou Era o perigo Comunista E tal São as mentiras Que nunca houve Esse perigo Tão alardeado Do comunismo No Brasil Como quiseram Propagar Mas foi então O poderio Do capital Do dinheiro Capitaleado Também Pela CIA Responsáveis Pelo golpe Pelo golpe E eu então Jornalista Em Ribeirão Preto Diretor De um jornal Diário de notícias Tinha um programa Na rádio Ribeirão Preto Fui lá Com toda empáfia E disse Olha As reformas De base Reforma agrária Nós estávamos Um minuto Batendo por isso Elas vão acontecer Porque os milicos Chamavam-lhes militares Então de milicos Os milicos Vão ficar no poder Não mais do que Três meses Ficaram Vinte e pouco Anos De tal forma Que eu Aqui foi citado Que eu trabalhei Vinte e três anos Com Dom Paulo Ivaristo Nessa Arquidiocese De São Paulo Nos tempos Árdios Da ditadura Quando realmente Olha Havia muito Sofrimento Dom Paulo Sempre nos dizia Coragem Vamos avante De esperança E esperança Na esperança Sempre E o que me ilumina É o meu líder O meu líder É um trabalhador Ele trabalhava Como carpinteiro Numa aldeia Um escuro Depois Depois ele começou A anunciar Uma mensagem Uma boa nova E o que Que ele dizia Num tempo Em que o império Romano Politicamente Dominava O seu povo Religiosamente O povo Estava alienado Estava alienado E economicamente Estava nas mãos De um partido Dos ricos Então Saduceiros Ele dizia Deus é pai É pai de todos É gente É filho de Deus Ora Se eu sou filho de Deus Você é filha de Deus Negra Marelo Vermelho Alto Baixo Todos Somos irmãos E se somos irmãos Tem um mandamento Amém-se Então O cristianismo É a revolução Do amor Quando Coloca o amor Em prática Você não fica Na alienação Também O perigo é este Então Jesus de Nazaré O meu grande líder Me anima Para que nós Caminhemos Realmente Unidos Porque nos tempos Árdios Da ditadura militar Nos tempos Difíceis Desse golpe Que estamos vivendo Ah Como eu me lembro E emocionado até Saímos As ruas Lá de São Miguel São Miguel Paulista Onde eu trabalhava Então Depois eu vim Para Brasileiro O povo Muitas vezes Mil pessoas Congregamos Até 15 mil pessoas Na praça Padre Aleixo Lá de São Miguel E saímos Inclusive Padre Aleixo Padre Aleixo Ele é uma figura иллиon Teo Júlia 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 Humanidade! Humanidade!